Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui hoje para ouvir junto com a gente a palestra do professor Daniel Flores. O Daniel já é um antigo conhecido da casa, já esteve aqui no ano passado conversando com a gestão e com as equipes da DGC e da DTIC. Esse ano a gente expandiu um pouco o grupo e ontem tivemos capacitação em RDC, que logo vocês vão saber o que é. E hoje a gente tem então a palestra para falar de um assunto que está sendo muito discutido na mídia, em todos os setores, e que com certeza já afetou a vida de vocês, que é a transformação digital. No IFSC, nós também estamos preocupados em melhorar a oferta dos nossos serviços para os alunos e para a sociedade. E por isso, no nosso planejamento estratégico, nós temos uma iniciativa, que é promover a transformação digital dos nossos serviços. E isso com certeza vai afetar o nosso dia a dia, o nosso fazer. O primeiro passo para que isso aconteça é a gente ter o conhecimento necessário para fazê-lo. Então, por isso, a gente traz hoje o Daniel para nos auxiliar nessa etapa de adquirir o conhecimento. Passo a palavra, então, para a Vanessa, que vai falar um pouquinho do currículo do Daniel, para que vocês entendam por que a presença dele é tão importante e tão bem-vinda aqui no IFSC. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer aos professores pela presença. Eu vou passar o currículo do professor Daniel Flores, que está aqui no LULATS. O professor Daniel Flores é docente do curso de graduação em Arquivologia e do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, mestrado e doutorado na Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro. Ele é líder do grupo de pesquisa CNPq, Documentos Digitais, Gestão, Preservação, Acesso e Transparência Ativa, Pesquisador do Grupo de Pesquisa da Universidade de Brasília, o NB. É grande esse currículo, hein, professor? Fundamentos Históricos. Corta. Epistemológicos e Teóricos e Arquivologia. E aí, por aí vai, então vou cortar. É um currículo bem extenso, e é por isso que ele está presente aqui, para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre a transformação digital. É um prazer, fique à vontade. A gente vai fazer, então, passar primeiro pela apresentação, e, na sequência, nós vamos coletar as perguntas de vocês, para que o professor possa responder. Passo a palavra, então, ao professor Daniel. Obrigado, então. Bom dia a todos. O convite me foi feito para eu dialogar com vocês sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. A gente pode dizer que todo mundo está em um processo de transformação digital. A transformação digital, ela é um movimento que nasce da sociedade. O cidadão é que está solicitando que tudo seja transformado digitalmente. Nós queremos serviços mais ágeis, nós não queremos mais trabalhar com papel, nós queremos transparência ativa, nós queremos prestação de contas. A transformação digital, ela tem mudado tanto o setor público quanto o setor privado. O que está chegando hoje, e geralmente a gente sente aqui nos órgãos públicos, principalmente IFES, Instituições Federais de Ensino Superior, é solicitações de usuários de acesso à informação. A gente tem dito que isso é só um biquinho, assim, de um iceberg. Tem algumas pesquisas que dizem que essas consultas que estão chegando hoje não chegam nem a 5% do que está por vir. Um aluno pedindo, por exemplo, acesso a uma prova que ele fez. Nós não dávamos acesso à prova antes. Um curso e um departamento de uma universidade federal que executava o seu orçamento sem fazer uma efetiva prestação de contas à sociedade. Hoje, um aluno solicita o orçamento e toda a execução orçamentária dos últimos cinco anos. Um arquivo, um arquivo da forma clássica que a gente via ele, um arquivo do município, um arquivo de uma universidade, um arquivo do Estado, nós queríamos um documento, eu chegava naquele arquivo e eu dizia eu preciso de uma ata do período colonial, do período tal. As respostas, às vezes, eram nós não temos recurso para recuperar, nós não temos como digitalizar esse material para dar acesso. Eu tinha alguns excertos da legislação, eu tinha a própria Constituição Federal, o artigo 5º, acesso à informação, mas eu não conseguia nada, nenhum instrumento civil que eu conseguisse executar de forma prática para ter acesso àquele documento. O próprio diretor, o próprio atendente daquele arquivo, ele não iria produzir prova contra si, a própria legislação brasileira preconiza isso. Ele não vai dizer, não, eu não posso dar acesso à informação, eu não tenho condições. Hoje, com a LAI, com a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, nós fazemos esse pedido de casa, do tablet, do celular, do seu dispositivo. Se a pessoa não respondeu, tem 20 dias máximo para responder, ela tem que dar conta de achar aquela informação, reproduzir aquela informação, mesmo que seja uma ata do período colonial. Se não deu acesso, eu entro com recurso à instância superior. Os resultados que nós temos visto diretamente com a CGU são alguns estados da federação tiveram, inclusive, que colocar o orçamento, colocar recursos nessas instituições de documento, memória, patrimônio, sob pena de ter o seu orçamento bloqueado. Um estado, algo que seria praticamente impossível. Então, vocês veem como o perfil do pesquisador começa a mudar. É um pesquisador baseado em transformação digital. É um sociólogo, um historiador, um filólogo, uma pessoa que estuda genealogia, que antes ela tinha que se deslocar, chegar ao órgão e quase que pedir por favor. Hoje ela puxa o dispositivo, ela faz a solicitação, e ela, se não teve acesso àquele documento, ela tem toda uma metodologia administrativa dentro do sistema de recursos. E aí essa pessoa começou a aprender também a legislação do documento. Ela começou a aprender o que é um documento permanente, na lei, segundo a tabela de temporalidade. Algo que até os servidores de algumas universidades, de alguns IFES, ainda não conhecem. Tem servidores de IFES que ainda não conseguem distinguir o que é um documento de caráter permanente, que não pode ser eliminado nunca, que segundo a Lei Federal 8.159, se ele for desfigurado ou eliminado, configura crime da cadeia, e os outros documentos que sim, poderiam ou deveriam ser eliminados. O que esse pesquisador começa a fazer? Esse pesquisador, ele começa a pedir esses documentos de caráter permanente, bate na instituição, e a instituição diz, não, mas eu não tenho mais esse documento. Foi eliminado. Eu acabei de produzir prova. Eu acabei de dizer que... Cometi crime. Acabei de dizer que eu eliminei um documento permanente que não poderia ter sido eliminado. Então, olhem como isso começa a impactar no nosso fazer. Eu já não posso mais ter desconhecimento, eu, gestor público, do que é documento permanente e do que não é. Eu vou ter que começar a ter um olhar clínico. Eu vou ter que olhar. Não, esse documento aqui, esse documento é permanente. Eu tenho que cuidar. Tem uma lei federal que me obriga. Antes eu não cuidava dele, porque o documento era analógico, papel, ficava no porão, não tinha como recuperar, eu não cuidava bem da gestão, e o cidadão não tinha essas metodologias e essa legislação que hoje lhe é garantida pela transformação digital. O que começa a acontecer? Todo mundo começa a pedir informação. Não, todo mundo não. A pesquisa é clara. Não chegamos a 5%. Nas regiões sul, sudeste, não chegamos a 5% e não chegamos a 2% em outras regiões. Então, vocês começam a imaginar, nós começamos a elucubrar aqui, o que vai acontecer daqui a 5 anos, não, daqui a 2 anos, 3, 4, 5, quando o meu vizinho, aquele, da minha rua, quer uma informação sobre PTU, aí ele vai naquela prefeitura pedir informação, ele acha que não foi bem atendido, ou não foi efetivamente, e aí ele solicita isso do tablet, do dispositivo, ele pede para o seu amigo, filho, sobrinho, solicita essa informação, ele vai conseguir essa informação via lá e mais rápida do que se ele se deslocasse até aquele local para solicitar aquela informação. Mas ainda, quando ele começa a descobrir o que é documento permanente, que não poderia ter sido eliminado, que dá para responsabilizar um servidor público, abre PAD, abre PAD imediatamente. Por quê? Porque tem materialidade do fato. Não precisa sindicância apuratória, porque acabei de pedir, é um documento permanente, o órgão acabou de dizer que não tem, acabou de provar, acabou de declarar que eliminou um documento de caráter permanente da sociedade, patrimônio documental da sociedade. E aí nós vamos ter que investigar, abrir um PAD, pedir uma abertura de um processo administrativo, de um inquérito, por ter materialidade. Isso está acontecendo nas instituições. só que muito disparo do que está acontecendo, os servidores das instituições não estão tão preparados como deveriam. Não é à toa que os servidores estão achando que nessa transformação digital, esse aqui era o documento papel, analógico, a carta, o ofício, o memorando. Esse aqui é o documento digital agora. O diário de classe digital, um relatório digital, memorando digital, e alguns servidores estão achando o quê? Não, o digital agora não é mais documento. É informação. O digital, o digital não tem mais o permanente, não tem mais avaliação, não tem mais tabela. Ele está na nuvem, ele se preserva para sempre. A nuvem, talvez não tenha custo, então tem um desconhecimento. Esse é o ponto de inflexão que está acontecendo, que a gente está fazendo uma transformação digital sem ter a efetiva preocupação dos impactos legais que tem. Passa duas para mim. Então, olha só, no Brasil, sim, nós fizemos, e estamos fazendo, e continuamos fazendo, uma transformação digital gigantesca. Gigantesca. Nós estamos transformando tudo. no judiciário, nós já quase não temos mais processos analógicos. Papel. Todos os nossos processos no judiciário, todos, a grande maioria é digital. Nas universidades, o processo administrativo, digital. O diário de classe do aluno, digital. Um plano de ensino, digital. Então, nós estamos nesse processo exatamente. E não há muita volta, não, porque a sociedade, ela quer exatamente isso. O cidadão quer isso, o aluno quer isso, todos nós queremos isso. O gestor também não quer mais aquele documento estático para a sua tomada de decisão. O gestor quer o quê? Um documento baseado em dados. que ele possa tomar, fazer as suas tomadas de decisão, baseado em dados reais que existem nos documentos. Quanto tem de empenho para tal centro de custo? Quanto foi gasto em tal atividade? Eu preciso disso. Mas a preocupação é, esses documentos, essa transformação digital foi feita da forma correta? Será que ele está obedecendo a legislação? Será que isso está preservado? Porque se não obedecer princípios, nós estamos caindo em um cenário de insegurança jurídica sem precedentes. E é isso que está acontecendo. É exatamente isso que eu vou tentar dialogar com vocês. Por quê? Porque essa transformação digital, a literatura de transformação digital, ou o referencial da transformação digital, é um referencial que a gente imaginava que teria nascido na computação. Não, nasceu na administração. É um referencial de dentro da administração e aí sim que começou a desenvolver uma relação inter com computação, com arquivologia, com bíblio, música, etc. E ela tem duas trajetórias. A transformação digital. Duas trajetórias. Essas duas trajetórias, elas vão depender muito da instituição, do locus. ela pode ser uma trajetória de inovação sustentada, é o que eu preferiria nas transformações digitais, inovação sustentada, quer dizer, uma inovação baseada nas normas, modelos, princípios, requisitos, obedecendo o status quo. A outra, não. A outra é a disrupção tecnológica. É um choque. É um choque de gestão. Geralmente, o diagnóstico para a administração, para o administrador, para o gestor, quando ele pega uma instituição que está muito analógica, que tem problemas de gestão, que não tem profissionais, que não teve bons gestores no passado, ou seja, o diagnóstico é exatamente esse, estava tudo errado. Não estava bom. Tem que fazer disrupção. Tem que fazer uma disrupção. Não há como fazer uma inovação sustentada. A inovação sustentada é quando eu tenho um setor, um órgão que vinha com uma boa gestão, que tem profissionais, que obedece lei, que obedece princípios, que obedece requisitos. Olhe, dizer que a inovação disruptiva é boa é um equívoco. Não, ela não é boa. A disruptiva é necessária através de um diagnóstico. Se eu diagnosticar que essa instituição precisa sofrer um processo disruptivo, ela é a solução. Mas ela não é boa, ela não pode ser adjetivada como boa. Boa é inovação sustentada, baseada em lei e normas padrões. modelos e requisitos. A disruptiva é necessária em cenários críticos, caóticos, problemáticos. Então, olhem, nós podemos ter uma disruptiva, eu vou fazer, o órgão não estava funcionando, informatizaram o meu setor e não botaram requisito nenhum, não fizeram nada, então, eu vou ter que dar um choque de gestão. Eu vou ter que fazer uma inovação disruptiva, mas logo adiante eu vou ter que adequar. por quê? Porque eu não obedeci norma, não obedeci lei. A disruptiva, ela é um produto novo, um produto mais barato, um produto mais simples, mais econômico, é considerando aquele diagnóstico ruim, caótico, e eu tenho que dar uma solução imediata para isso. disso a gente tira, já que a transformação digital é uma demanda social. A sociedade não rompeu um pacto de registro das suas atividades em suportes analógicos? Sim, a sociedade não quer mais produzir documentos papel, não quer, não quer, mesmo que tenha um custo nisso, mesmo que a preservação do documento digital seja mais cara, muito mais cara, do que a preservação do documento papel. Mas a sociedade rompeu um pacto, ela não quer mais documentos analógicos, nem produção, nem acesso, nem representação. A sociedade quer, no mundo inteiro, uma transparência ativa de documentos digitais. Então, ela está esperando do IFE, aqui do IFE-SC, da Universidade de Santa Catarina, da minha Universidade Federal Fluminense, da URGS, de qualquer outra uma transparência ativa, uma gestão digital, mas segura. Nós fizemos uma pesquisa, não publicamos essa pesquisa, mas nós fizemos uma pesquisa no grupo de pesquisa, quando eu estava ainda na outra universidade, perguntando para cidadãos, em porta de órgãos públicos, o que eles imaginavam sobre essas transformações digitais. Eles imaginam que o órgão, quando inova, quando passa a trabalhar digitalmente, ele aplica requisitos, aplica normas, aplica modelos, segue legislação? Sim. O cidadão acredita. Então, o cidadão, quando ele é imputado de algo digital, se vocês informatizarem aqui o boletim do aluno, se vocês informatizam tal rotina do servidor, fazem tudo digital, o cidadão, ele acredita que tudo está sendo feito da forma correta, da melhor forma. e aí nós quisemos seguir com a investigação, por quê? Porque é órgão público? Não, não foi. Porque é um órgão grande? Porque é um órgão federal? Ou porque é estadual? Ou porque... Qual é o aspecto? E tinha que se dialogar com essa investigação. Por quê? Qual é o critério? E com um diálogo coloquial, a resposta é porque tem profissionais da área. Então, quer dizer, se estão trabalhando com digital e estão trabalhando com documento e tem profissionais da área de arquivologia, da área de informática, eles são os responsáveis. Eles cuidaram para respeitar a lei. Eles cuidaram para colocar todos os requisitos. Então, vocês viram que não cai nem no gestor da responsabilidade. A culpa não é do reitor se tiver algo errado, não é do pró-reitor, é do técnico. do especialista. Para o cidadão, quem garante a autenticidade, quem garante a segurança jurídica é o técnico. Cada um de vocês, cada servidor público intuído daquela atividade de fazer a gestão dos documentos. A administração pública no mundo inteiro está assim. Ou é papel zero, ou é digitalização, ou é transformação digital sistêmica, é o que está acontecendo no mundo inteiro. Todas as notícias do mundo são assim. o que muda é, lá fora, isso é feito com norma, padrão, modelo e requisito. Aqui no Brasil, é feito sem norma, sem padrão, sem modelo, sem requisito. Essa é a diferença. Pode passar também. O Brasil está atrasado na transformação digital, então, claro. Nós estamos muito atrasados. outros países têm arquivo nacional digital há décadas. Portugal tem arquivo nacional digital desde 90 e poucos. 96, 97. A NTT, Arquivo Nacional da Torre do Tombo. O Brasil não tem ainda. Canadá tem arquivo nacional digital, recolhe documentos em cadeia de custódia. Estados Unidos, Austrália, Espanha, França, etc, etc, etc. Nós? Não. Vocês têm arquivo permanente digital na instituição já? Não. Não temos. Precisamos. Precisamos da conta. Essa é a nossa realidade. Quando a gente olha lateralmente, essa geralmente é a pergunta que todo gestor faz. A gente vai em um tribunal de justiça e a gente diagnostica que aquele tribunal está cometendo crime. Que estranho, um tribunal de justiça cometendo crime. É muito estranho. Poxa, está tudo errado. Aí o tribunal de justiça e o gestor, a primeira pergunta do gestor é, eu quero olhar lateralmente, eu sou TJ do Estado X. Eu quero olhar para os outros TJs e eu quero saber quem está fazendo a coisa certa. Aí ele olha para o vizinho da direita, da esquerda, de cima, de baixo, ninguém está fazendo. Se vocês olharem aqui como IF, vamos botar como IFES, e vamos olhar para o lado aqui no Estado. quem é que vocês olham para o lado e está fazendo a coisa correta? Tem arquivo permanente digital, está fazendo cadeia de custódia, está fazendo arquivamento. Também não, porque esse é o problema do nosso cenário. Se a gente for aqui na UFSC, também não está. Se a gente pegar um outro IF, também não está. Então, esse é o cenário caótico que começa a acontecer para a gente. Agora tem um passador. ele voltou bastante. Agora foi. Então, olha só, somado a esse cenário todo, a todo um cenário de que nós não estamos respeitando as normas, nem padrões, nem modelos requisitos, gente, nós temos um cenário político também. Temos um cenário político que a gente vai ter que encarar e de possíveis disrupções tecnológicas. Quer dizer, se nós não construímos lastro, se não há lastro, nós vamos ser pré-diagnóstico, olha, respeitando a ciência, respeitando um bom administrador que vai fazer uma boa gestão do órgão e vai olhar. se não tem lastro, se esse órgão não tem uma infraestrutura de normas, padrões, modelos e requisitos, o que eu tenho que fazer? Disrupção tecnológica. Não vou nem ir pela inovação sustentada. Eu vou fazer disrupção, eu vou criar um outro produto mais novo, mais barato, mesmo que ilegal num primeiro momento, mas que depois eu vou acabar ajustando. Há cenários em que essa fissura é necessária. é esse cenário. Não há lastro. Não havia condições. Estou com uma demanda muito forte da minha sociedade. A sociedade quer fazer e eu estou extremamente analógico. Eu não tenho ainda uma infraestrutura com segurança jurídica. Situação de origem, então. Nós precisamos fazer ruptura paradigmática. Isso é ciência, isso é a metodologia. Rompe paradigmaticamente, mas não paramos na ruptura. logo após a ruptura, nós temos que fazer transição paradigmática. Não adianta eu dizer que, olha, passei para o digital, passei para a transformação digital, mas eu não obedeço aos princípios. Como é que eu vou produzir documento digital se eu não tenho aonde arquivar? Como é que eu vou fazer um diário de classe digital, um boletim de notas digital, se eu não tenho um arquivamento? já é ilícito de origem. De origem, não estou arquivando, já estou cometendo crime, já está claro. Então, eu tenho que pensar em cadeia de custódia, eu tenho que pensar em arquivamento. A visão complexa que nós temos é o documento digital, ele é especial. O documento digital não é como era o papel. O documento papel, eu coloco uma assinatura nele, e essa assinatura não tem como destacar do documento papel e levar para outro. Não tem como retirar os signos de autenticidade, porque eles são chanfrados naquele suporte. Era típico daquele tipo de suporte. O papel tem forma fixa, tem conteúdo estável, tem variabilidade limitada. Não é à toa que ele deu uma margem para os gestores, que os gestores não cuidavam bem dos documentos analógicos. Acabavam se desleixando do documento papel. Não construíam setores de arquivo, não contratavam profissionais para a área de arquivo, não trabalhavam com gestão, classificação, avaliação, preservação, e mesmo assim o documento se mantinha autêntico. O documento ficava em um porão, em um depósito, às vezes sem profissional nenhum, mas o dia que eu precisava me defender de algo, provar algo, eu chamava um profissional, custa mais caro, é claro, o profissional tinha a metodologia para recuperar aquele documento analógico autêntico. Mudem para o documento digital agora. Produz documento digital e não dê cuidado para ele desde a gênese. Não tem autopreservação, não tem forma fixa. Se não tiver arquivado, ele está em um banco de dados. eu posso mudar um registro de banco de dados hoje, ou daqui a 10, ou daqui a 50, ou daqui a 100 anos com o comando SQL. Se ele tiver assinado digitalmente com certificado digital, ele não é autêntico, nem juridicamente, nem tecnicamente. O certificado digital garante autoria, mas não autenticação. Autenticação é contextual. Eu assino esse documento com certificado digital. Ele autorizou um afastamento. E eu assino esse outro documento, eu sou uma outra instância, dizendo que essa pessoa estava em probatório, não tinha, ou necessidade do órgão. Negando. No futuro, eu retiro esse documento que negava. E fica somente esse documento que estava autorizando. Não há contexto no certificado digital. Não há. ademais disso, o certificado digital, ele tem validade, ele tem que ser revalidado, ele precisa receber carimbo de tempo numa infraestrutura de controle do todo, do contexto jurídico. Nós não temos isso. Nós estamos certificando e colocando num sistema sem esse controle. Nós estamos colocando em file system sem esse controle. E estamos achando que certificado digital é preservação. Não é. Hoje nós estamos com documento em PDF, amanhã não é mais PDF-A, amanhã é outro formato. Essa assinatura vai ser rompida. O hash está calculado naquela sequência de bits. Esse documento vai ter que ser migrado, convertido. Eu, ser humano, vou migrar e converter e assinar de novo com carimbo de tempo? Quebrei um conceito que a gente chama de cadeia de custódia. Nesse momento de quebra desse vídeo aqui, da assinatura, eu poderia uma oitiva de uma sindicância do inquérito. eu posso cortar o minuto final, que era exatamente o minuto que inocentava aquela pessoa. Cortei, voltei a dar carimbo de tempo, documento continua autêntico? Não. Não é mais autêntico. Não tem fonte de prova, não tem validade jurídica. Os documentos, então, digitais, precisam de sistemas confiáveis com requisitos. Isso é algo que se inventou no Brasil? Não. Isso no mundo inteiro seria assim. Estados Unidos tem uma norma para gestão de documentos que se chama DOT 5015. Na União Europeia, essa norma se chama Morec. Na Austrália, se chama Dirks. No Brasil, ela se chama EARC. EARC Brasil, foi traduzida. No resto do mundo, todo mundo aplica. Não é à toa que um cara de TI lá nos Estados Unidos, ele vai desenvolver um sistema de documentos. A primeira coisa que ele faz, ele procura um modelo de requisito de lá, o DOT, e aplica. Não à toa que a gente encontra agora no Google um sistema de gestão de documentos em software livre 100% acorde àqueles requisitos. 100% compliance ao DOT 5015. Eu poderia listar um monte de software agora livre, gratuito, pago, no Excel, ao Fresco, Contente de EMIC, Knowledge Tree, tudo livre. Por quê? Porque ele é usado, porque ele é implementado. No Brasil, esse sistema teria que se chamar CIGAD. Pergunto, tem CIGAD no Brasil em software livre? Não. Nenhum. A gente não faz. Tem o SIG da UFRN, que é um candidato, não é, e não é livre. Tem o SIG da UFSM, não é livre também. Tem o SEI do quarto TRF, não é livre também. Não é. depende da cara, da cara a crachá, você tem que sentar com o tribunal, pedir, ou com o MPDG. E não contempla requisitos, também não garante autenticidade. Então, vocês viram a diferença que rola lá fora, o desrespeito que se tem para a autenticidade dos documentos digitais e o desrespeito que existe aqui no Brasil para garantir a autenticidade para os cidadãos. é como se a gente estivesse mandando a favas tudo que tem sobre requisito, autenticidade, confiabilidade. É como se eu achasse que pudesse brincar com a vida das pessoas. A gente não faz julgamento que tem dolo. Não. A gente acha que é desconhecimento. A gente acha que, por desconhecimento, as pessoas acham que pode fazer um registro de um processo administrativo que é importante, um PAD, é um documento importante, um assentamento funcional, algo sobre a minha vida funcional, algo que vai garantir a minha aposentadoria. E aí eu estou imaginando isso. Eu estou imaginando que ninguém vai querer alterar esse documento. Todas as pessoas têm boa fé. Os hackers, os crackers, todo mundo. E aí eu vou deixar esse registro em um banco de dados de forma insegura e ninguém vai querer alterar isso. Não vai acontecer o que já tentaram fazer até no México com registro de terras digitais. Alterar registro de propriedade de terras. No Brasil, ninguém vai querer fazer isso. Ninguém. Eu vou acreditar que, olha, ninguém vai ter essa ideia de mexer no SIG da UFRN, entrar e alterar um banco de dados e aquele processo que eu saí inocentado querer colocar que foi punido. Daqui a 10, 20 ou 30 anos. E principalmente considerando o crime cibernético. Porque o referencial do crime cibernético diz para o profissional de TI que a gente comete o crime, mas não oferece o resultado próximo ao fato. Por quê? Porque próximo ao fato, eu tenho testemunho, eu tenho contexto, eu me afasto do fato. Eu cometo e deixo quietinho. Deixo afastar para ele se tornar perfeito. Um outro referencial do crime cibernético é, aproveitando que as instituições acreditam que preservação digital é backup, e não é. Preservação digital é algo muito mais sério, é uma metodologia, é um repositório arquivístico digital confiável, tem uma norma internacional para isso. Então, o crime cibernético se aproveita disso. já que se acredita que é backup, a gente vai cometer um crime naquela unidade, e isso está acontecendo no Brasil, já em instituições de saúde, eu estudo a metodologia de backup. Qual é a metodologia de backup do órgão? Uma cópia diária, uma semanal, uma mensal, uma trimestral e uma semestral? Perfeito, estão todas as cópias aqui. Eu vou invadir o sistema de origem, onde tem o documento, vou ficar bem quietinho e vou deixar essa cópia ir replicando em todos os backups. Se é seis meses o backup mais velho, então, eu vou deixar ele contaminar todos. Depois que contaminou todos, eu tenho o crime perfeito, porque todos vão espelhar o que eu cometi no sistema de origem aqui. Então, eu faço uma invasão e altero aquela informação e eu deixo se contaminar. E aí, deixo afastar essa metodologia. isso é ciência, isso é estudo. A gente estuda para se precaver. A gente estuda para dizer que backup não é preservação digital. Mas as pessoas ainda acreditam que backup é, embora a ciência seja clara. Backup não é preservação digital. Ainda sobre situação atual. A custódia dos documentos arquivísticos digitais hoje está com os setores de arquivo? Essa pergunta eu fiz ontem. Documento digital. A casa aqui produz documento digital. produz, produz. Juridicamente, ele tem que estar custodiado por um setor de arquivo. Isso é cadeia de custódia. Isso é juridiquês. É obrigatório. Está na lei. O arquivo está recebendo para custódia, para guarda os documentos digitais? O arquivo da casa recebe? Onde é que estão ficando esses documentos digitais na casa? quem tem a custódia dos documentos digitais hoje no IFE? ATI. O setor, não é? Foi perguntado para esses profissionais se eles aceitavam essa nova incumbência? Não? Esse é o problema. Esses profissionais têm formação na graduação para assumir custódia de documento digital? também não. Quando eu estudo na computação, eu estudo para especificar requisitos, implementar, cuidar de segurança, eu não estudo para fazer autenticidade, descrição arquivística, custódia, ISAD, ISAAR, NOBRAD, ISDIA, uma sopa de letrinhas que, profissional de TI, eu, Daniel, quando eu sou de TI, eu não conheço. Não conheço. Não é do meu MIT. É do MIT daquele outro profissional. Ademais, eu passei no concurso para ser, se eu passei para ser TI, eu vou ser TI. Se eu passei para ser arquivo, eu vou ser arquivo. Isso é um problema sério. É um desvio de função definitivamente. Outra questão que está acontecendo nas instituições. Quando eu chamo, eu, gestor, eu chamo um profissional de TI para desenvolver um sistema de negócio para uma área, essa área de contabilidade. área contábil. Eu vou lá, especifico requisitos, implemento e entrego o produto para a área de contabilidade. Aqui está o seu sistema. Você é o gerente de negócio e eu, TI, sou o gerente de TI. E o meu catálogo de software reflete isso. Eu sou o gerente de TI, você é o gerente de negócio. Bom, agora eu vou lá para o setor de compras, de licitação, lei 8666. Especifico com aquele cliente, com aquele gerente de negócio. Que requisitos você precisa? Que campos? Que metadados? Que metodologia? Eu vi, especifiquei, implementei e entrego o produto. Você é gerente de negócio ou sou gerente de TI? Vamos para o arquivo agora. Vamos informatizar documentos. Aqui estão os documentos. Vou informatizar. Vou fazer o diálogo com a área de arquivo. primeiro que já começou errado porque eu especifiquei requisitos que já foram especificados no EARC Brasil. Eu estou reinventando a roda. Está errado com a minha formação. Eu não devo especificar requisitos de uma área de negócio que já tem requisitos, que já tem o EARC Brasil. Bom, mas tudo bem. Implemento requisitos ou compro um software, alugo, uso em nuvem, saspas e aqui está o produto, aqui está o sistema. Aí eu entrego para a área de negócio de arquivo, de gestão de documentos. Aqui está. Você é que vai fazer a custódia. Você é o gerente de negócio e eu serei o gerente de TI. Vocês viram que não? Eu fui lá e eu extirpei da área de arquivo a custódia e trago para a área de TI o fazer da área de arquivo. Custódia. Quem é que está fazendo custódia dos documentos digitais hoje na casa? A área de TI. Ela está se responsabilizando por algo que ela não precisava. Isso está acontecendo no Brasil. Está. Está ficando confortável para os setores de arquivo. Gente, eu não preciso estudar EAD, eu não preciso estudar EAC. Por quê? Porque digital não vem para arquivo. Digital vai para onde? Para a TI. E a TI se sobrecarrega. A TI foi levada para algo que ela nem sequer foi consultada. A TI já tem um horror de coisa para fazer do que assumir gestão documental, preservação documental, etc. Sabe o que está acontecendo nos tribunais superiores? Um usuário, um servidor da casa, ele quer uma informação digital sobre sua vida funcional? Ele teria que ir aonde? No arquivo. Os tribunais superiores estão sofrendo com um problema que é o seguinte, os setores de TI agora estão recebendo batida na porta de servidores que querem informação digital. Não é no arquivo. O arquivo está recebendo informação digital, documento digital? Não. A TI é que tem. A TI está se responsabilizando. Então, tudo aquilo que eu falei de cometer crime, da cadeia, se acontecer alguma coisa, quem responsabiliza é aquele profissional que está com a custódia. O arquivista, a área de arquivo, o técnico de arquivo, todos estarão eximidos. Por quê? Porque não foi para eles a custódia, porque eles não estão recebendo. Quem está recebendo? Quem está assumindo? A TI. E o TI estou me responsabilizando por algo que eu não deveria. Eu estou assumindo preservação, eu estou cuidando dos documentos digitais, de uma maneira que eu não fui formado, eu não fui preparado para isso. E não cabe em uma graduação de computação colocar isso. Ainda, os produzidos documentos nato digitais, nós estamos produzindo ele com os requisitos necessários? Não. Não, nós não colocamos os requisitos necessários. Os documentos, quando nascem na casa, já nascem com código de classificação? Não. Sem. Se nós olhássemos para o resto do mundo, o que os caras fazem lá nos Estados Unidos, no DOT 5015, aquilo é doideira. Os caras estão tudo errados. O que fazem no Canadá, estão tudo errados. O que fazem na Austrália, estão tudo errados. Essa coisa de criar norma, obedecer padrão, colocar código de classificação, estão tudo errados. Essa coisa de toda a União Europeia, está tudo errada. E isso que fizeram no Brasil, do EARC Brasil, essa norma, essa resolução, eles estão errados. É eu que estou certo em não fazer nada. Produzir um documento num banquinho de dados qualquer, num sistema que eu vou contratar, ou comprar, ou alugar, e eu gosto de cometer crime. É legal ser criminoso. Está acontecendo o efetivo arquivamento? Não, não é? Não. Se não vai para o arquivo, não arquiva. Então, nós estamos com documentos que não arquivam mais. Documentos que estão ficando ad eterno no ambiente de gestão. Isso não é luxo de uma casa ou de outra. Isso está acontecendo em tudo que é lugar, no próprio judiciário. O próprio PJE, Processo Judicial Eletrônico, nos TJs, e alguns tribunais superiores, se não é o Eproc, ou alguns outros sistemas. Sabe o que a gente colocou para fazer o arquivamento? A gente colocou um metadado no sistema. Uma tag, uma caixa de seleção, clicou, está arquivado. Desclicou, está desarquivado. É brincadeira. Só pode. Arquivar é o imperativo jurídico. Arquivar é um procedimento metodológico. Arquivar está no dicionário. Um juiz, ele diz, quando termina um processo, você já deve ter ouvido isso, arquive-se. Você já ouviu isso? Essa ordem judicial? Arquive-se. Cara, o que é um arquive-se? Pega o documento, pega o processo, que está no ambiente de gestão, e leva para o arquivo no ambiente protegido, seguro, segundo a lei 8.159, artigo 25. Isso é lei. Não. Para que lei? Vamos manter o documento aqui na fase de gestão, corrente intermediário, cometendo crime, e vamos botar só um metadado. Arquivado, desarquivado. Arquivado, desarquivado. E eu fico brincando lá com o mouse. TJ do Distrito Federal de Brasília, TJDFT, um juiz descobriu isso, um desembargador. O cara ficou, desculpe a palavra, ele ficou puto. Desculpe. Na hora, chamou os especialistas e disse para os arquivistas e para o profissional de TI, vocês estavam mentindo para o desembargador, para o especialista, para o juiz? E, efetivamente, estava acontecendo isso? Vamos corrigir. Urgentemente, contratar um órgão, foi o IBICT, lá de Brasília, para fazer o quê? Arquivamento de verdade. Porque antes era arquivamento de... Mentirinha. Arquivamento de enrolação. Então, o que é o arquivar? Pegar os documentos com seus metadados, construir um container, que é o pacote, e arquivar de verdade. Mandar para o lugar de... Arquivo. Se era papel, ele vai para o setor que tem arquivamento. Se ele é digital, ele vai para o lugar de arquivamento digital, que é o repositório digital confiável RDC-ARC. Que foi falado aqui, que a Deise falou do RDC-ARC, que logo em seguida nós vamos melhorar esse conceito do que é o RDC-ARC. É norma. É obrigado. É lei. Nós temos que ter RDC-ARC. Nós não poderíamos produzir documento digital sem ter o lugar de... arquivamento. Eu teria que, antes, construir o lugar de arquivamento para depois produzir documento digital. Vocês viram como a coisa funciona diferente. Primeiro a gente produz, comete um monte de crime, aí depois a gente vai pensar... Então, aquilo que eu estava falando de disrupção, não vai acontecer aqui daqui 5, 10, 15 anos. A disrupção já aconteceu. Agora nós vamos ter que adequar a disrupção tecnológica para uma inovação. Nós vamos ter que pegar o trem e botar de volta nos trilhos. Isso é o que nós vamos ter que fazer. Situação futura. No futuro, os documentos digitais não vêm mais para o arquivo em caixa-arquivo. Não, são documentos digitais. Eles nasceram nato digitais. Eles nasceram no ambiente digital. E eles não podem ficar naquele ambiente por lei. Eles têm que ser arquivados. Vocês já se preocuparam com como é que está a vida funcional de vocês? Vocês já se preocuparam com como é que está a carteira de identidade na Secretaria de Segurança Pública ou de Justiça e Segurança? Vocês já se preocuparam com como é que está a vida de vocês em um prontuário de paciente em um hospital? Vocês já se preocuparam que tem uma LGPD, uma Lei Geral de Proteção de Dados que garante a segurança, a inviolabilidade que vai entrar em vigor agora com multas muito gordas para quem não proteger esses dados de vocês? Vocês têm noção que quando vocês vão em um hospital que vocês têm um prontuário de paciente? Antes, esse prontuário era arquivado. Vocês davam baixa no hospital e esse prontuário era desarquivado. Para anexar exames, prescrições, etc. Vocês têm noção que hoje isso não arquiva mais? Está tudo em um banco de dados fragilizado. A hora que eu quiser, eu procuro pelo seu documento, recupero, insiro. Se alguém invadir, tem acesso total ao banco de dados. O administrador do banco de dados, o DBA, está com todos os documentos ali, não está arquivando, não está em um pacote e não está em um lugar seguro. É isso que está acontecendo. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ou da origem dela, da União Europeia, Regulamento Geral de Proteção de Dados, que foi baseado. O que estão utilizando como metodologia para dar conta da complexidade da Lei Geral de Proteção de Dados é o archiving by design. quer dizer, eu não posso dar acesso a dado nenhum que eu tenho hoje, porque eles não foram bem desenhados. Eu não posso dar acesso a uma base que eu tenho, porque essa minha base pode ter um CPF, pode ter um dado privado da pessoa no meio de um documento, no meio de um PDF. No meio de uma prestação de conta de diária, pode ter um dado que revela privacidade da pessoa. Por quê? Porque nós não desenhamos esses sistemas, a gente não parou a pensar. Então, a metodologia que tem sido utilizada é o archiving by design. Vocês viram, então, que o arquivamento se tornou mais importante que nunca. Eu não dou acesso se ele não for arquivado. Recupera a metodologia do arquivamento de dados. Eu vou ter que ter dados que foram produzidos e arquivados de forma segura, com identificação do que fere privacidade e do que não fere para eu poder fazer um acesso. Mas nós vamos ter que pensar sobre isso. A transformação digital muda os negócios, muda o sistema, muda a forma como a gente concebe. Não é pensar que eu vou sair produzindo documento digital como eu produzia documento analógico e que ele era igual ao documento analógico e que eu posso deixar isso guardado em um storage, em uma mídia, em um backup e ele vai se manter autêntico daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos. Não, muda. O documento digital é complexo, precisa de requisitos, precisa ser arquivado digitalmente. As transformações digitais e inovações disruptivas estão acontecendo no mundo inteiro. Uber, Uber é uma disrupção, não é, gente? Quem não usa hoje um Uber? Quem não usou um Uber hoje? O setor não queria, o setor ficou muito analógico. O setor não criou uma infraestrutura, um lastro de inovação sustentada. O que vem? Disrupção. Um novo produto, mais barato, afastado de algumas normas, sem reconhecimento jurídico dos condutores, etc. Depois a gente ajusta. Depois se ajusta. Então, olhem como não fazer, não dar conta, não construir lastros acaba dando pré-diagnóstico de disrupção tecnológica. Isso foi com Airbnb, isso foi com Netflix, e isso tem acontecido com os documentos digitais também. Olhem o que nós temos de política mundo afora. Política para 2020 na Austrália, política para 2022 nos Estados Unidos. A gente imagina o seguinte, não, em 2022 eles vão informatizar alguma coisa nos Estados Unidos, não, muito ao contrário. Olhem só, em 2020, 31 de dezembro, não é uma agência, um órgão, uma unidade. Absolutamente todas as agências, com todas as interações de negócio, todas as decisões digitais. Esse é o teto, eles já estão trabalhando há um bom tempo, todas, não vai ter mais nenhuma agência trabalhando analógica. Todas, todas, todas trabalhando digital. Toda informação analógica migrada para formato digital. Gente, não estou falando documento dos anos 2000, 80, 90, eu estou falando documento de 100 anos atrás, 200, 300, 400, 500, etc. Estou falando toda, toda a informação. O que não é para preservar, elimina. tabela de temporalidade, é lei, tem que ter acesso à tabela de temporalidade das IFES, da área FIM, da área MEIO. Se um gestor guarda documentos que na tabela era para ter sido eliminado, e está gastando dinheiro com esse, essa guarda, com esse material, isso é má versação de recursos públicos. eu estou gastando dinheiro para guardar aquele material que segundo a lei era para ter sido descartado pela lei, está autorizado, está previsto pela lei. Gente, digitalizar esse documento que era para ter sido eliminado dois anos depois, segundo a tabela, aí eu digitalizo esse documento e guardo esse documento para sempre o custo da preservação digital, isso é passível de denúncia ao Ministério Público, é má versação de recursos públicos. Você está gastando, contratando para preservar material que era para ter sido eliminado. Má versação de recursos públicos, isso não pode continuar acontecendo. Aquilo que ficou, sim, se digitaliza, se preserva, se dá acesso, se faz transparência ativa. Toda a informação e todos os metadados com interoperabilidade, com cadeia de custódia. Gente, nossos metadados não estão a corde, nossos sistemas não têm código de classificação, nós não sabemos a temporalidade. Então, vocês viram que as coisas começam a ficar mais claras. Eu tenho que botar código de classificação em tudo que é documento. Mas onde é que eu recupero o código de classificação do IF? Área meio, resolução 14 do CONARC. Abro a resolução 14 do CONARC, cada documento tem um código, cada documento tem um tempo que ele tem que ficar e quando que ele vai ser eliminado. área fim, ensino, pesquisa, extensão, etc. Cada documento também tem uma dissertação, tem um mestrado naquela instituição. A dissertação é permanente. Tem órgão que elimina a dissertação. É crime. É crime. Acha que não tem pesquisa mais. Não estão pesquisando essa dissertação aqui. Já passou cinco, dez anos. É permanente. É crime. Se você não conseguir dar acesso a ela, você pode receber uma queixa crime. Lei 8.159, artigo 25. Ou código penal, artigo 305. Dois a seis anos de retenção. É muito claro, muito sério. Você vai ter que cuidar. Eu vou ter que começar a dar conta nesse mundo de transformação digital, o que tem que ser preservado. Todas as agências digitais, todos os documentos digitalizados, todos os sistemas de negócios digitais, todos os documentos permanentes digitalizados. E aí, olhe só, Arquivo Nacional do Reino Unido já tem até a cara da pessoa ali que ele vai digitalizar o quê? Todo um arquivo nacional. Ele não vai digitalizar um fundo. Ele não vai digitalizar uma série. John Sheridan. Então, os arquivos nacionais, não é um arquivo de um IF de uma universidade. É um arquivo nacional de um país inteiro. Aquela ideia que nós tínhamos, que nós só digitalizaríamos um ano atrás, dois meses atrás, não. A onda é outra. Uma digitalização arquivística com cadeia de custódia, com segurança. Porque também não adianta digitalizar e botar o documento no storage. Não adianta digitalizar e colocar num site que não garante segurança. a lei em digitalização com segurança. Digitalizar, fazer pacote e arquivar. Nós temos que preservar o representante, a digitalização também, porque ela é fonte de prova. Os documentos digitais. Então, o que nós temos? Primeiro, tem uma transformação digital acontecendo em toda a arquivologia. Tem. Todos nós estamos sendo impactados sobre isso. Todos os nossos setores estão se transformando. Todo mundo está informatizando seus processos. A questão é, o que nós estamos considerando? Então, recuperando uma consideração inicial. Produzimos cada vez mais documentos digitais. Notório. Os gestores querem eliminar o papel. Sim. Mas tem que respeitar a lei. Tem que cuidar. A própria lei que foi agora promulgada não está regulamentada. A lei da liberdade econômica que fala em eliminação. Não está regulamentada. Ainda é crime eliminar documento corrente digitalizado. A lei deixa claro. O permanente não pode eliminar. Mas o corrente intermediário, depois do regulamento que vai vir, e o que está para vir é digitalização com arquivamento. Digitalização com requisito. Digitalização com RDC-ARC. Senão, não tem segurança jurídica. O cidadão, na maioria, não quer mais trabalhar com papel. O papel tem impacto ambiental, econômico. Estamos perdendo requisitos fundamentais para autenticidade como o arquivamento. A gente não está arquivando mais, a gente está brincando de arquivar. Clica, arquivado. Desclica, desarquivado. E colocando nosso cidadão em segurança jurídica. Estamos produzindo documentos nato digitais sem requisitos. Não recolhemos mais documentos digitais para os arquivos. olha o impacto. A gente está colocando toda a responsabilidade na TI. Sério. Para os meus alunos de TI, para os meus alunos da computação, sistemas de informação e etc., está complicado. Porque eles estão sendo imputados de algo que eles sequer foram consultados. Eles não passaram no concurso para isso. E eles vão responder. E quem vai para a cadeia, segundo a lei, serão esses profissionais, porque eles estão assumindo algo. eles estão assumindo um negócio que não deveriam ter assumido. O negócio é colocar de volta o trem nos trilhos. Isso não é meu. Esse negócio não é meu. Cara, é como eu desenvolver um sistema para a área de licitação e puxar o negócio para dentro do CPD, da informática, do STI, do LTI, e eu começar a fazer licitação. E o gerente de negócio não precisa fazer mais nada, fica confortável. tem órgãos que você se sente bastante confortável nisso, na área de arquivo. Gente, eu não preciso mais estudar digital, eu não preciso assumir custódia, eu não preciso receber usuário, dar acesso. E aí, como é que começa a bater o pedido de acesso à informação? Sempre na TI. E não mais no setor de arquivo. O arquivo vai ficar só com papel e a TI é que vai ter que aprender arquivologia, vai ter que ir para um banco de graduação e aprender três anos e meio, quatro anos e meio. A custódia está com a TI. É a custódia que está responsabilizada por isso. É ela que está recolhendo o documento digital, é ela que está preservando. Não, ela não preserva, ela faz backup. Porque ela não sabe fazer preservação, porque ela não foi preparada e não tem como preparar para fazer preservação digital. Um documento assinado digitalmente está encarado como autêntico. Não, não é autêntico. É, ele tem segurança de autoria, princípio de não repúdio, jamais de autenticidade. os arquivos ainda não oferecem custódia digital arquivística. Os arquivos precisam oferecer custódia. Eu tenho que oferecer desse arquivo, eu tenho que oferecer no arquivo a possibilidade de receber, de recolher. Como eu recolhi analógico, eu recolho digital. Lugar de arquivamento, lugar de preservação, segundo a lei, não tem cadeia de custódia, tem problema de autenticidade. Logo adiante, os juízes, os advogados, vão começar a negar. Esse seu documento não tem fonte de prova, porque ele tem uma cadeia de custódia quebrada. A custódia foi interrompida. Caminhamos para ou já vivemos uma insegurança jurídica na fonte de prova dos documentos? Acho que já vivemos, eu acho. Imagino, vocês vão escrever para mim nas perguntas ou nos comentários, ou vão falar para mim ali, e eu vou querer ouvir. Segurança jurídica. Segurança jurídica é muito importante. Nós não estamos vivendo em um estado de segurança jurídica sobre os documentos arquivísticos digitais. Não. Definitivamente não. Nós estamos em um cenário inseguro. A transformação digital cada vez mais é pauta, os gestores têm que fazer transformação digital, e o gestor está com pressa, ele quer inovar, ele quer fazer algo, e às vezes ele não está com os profissionais que deveriam estar, e ele diz, informatiza logo aquele setor, mesmo que seja super ilegal, mesmo que cometa tudo que é crime, mas informatize. Tudo digital. Essa loucura não pode continuar, essa loucura não pode continuar existindo. Então, todos, todos, não, a maioria de dispositivos legais para vocês, a lei 8.159, o artigo 305 do Código Penal, o artigo 305 do Código Penal chega a ser pior do que a lei 8.159, gente, porque o mero ocultar um documento permanente já está tipificado no Código Penal. Dois a seis anos se for público, se for documento público. Se for documento privado, é multa. É multa, não é pena. Então, é muito mais complicado e as pessoas não se estão dando conta. Gente, eu posso sofrer isso de um colega meu que desafeta. Você eliminou um documento digital aqui, sem fazer LED mandar para o setor para pedir eliminação. Eu sou seu colega, sou seu desafeto, denúncia. Tenho materialidade do fato, você está eliminando o documento permanente, é que configura crime. Isso tem acontecido nas instituições, se coloca panos quentes, se faz sindicância, se faz inquérito. Mas vocês viram que é um iceberg. ele vai emergir cada vez mais, vai aparecer. E a gente não vai conseguir dar conta sem fazer lastros. Nós precisamos de lastros. Como proceder com uma digitalização adequada? Com cadeia de custódia. Digitaliza, empacota, arquiva em um ambiente de preservação, em um repositório arquivístico digital confiável. A autenticidade é diferente da autenticação. Isso é muito importante, gente. Muito. A autenticidade é uma qualidade do documento. É um cuidado, envolve cadeia de custódia. Se eu não tenho custódia, não tem autenticidade. É simples. Não tem custódia, não tem preservação, não tem autenticidade. Não serve como fonte de prova. Hoje, então, são não autênticos. Sem presunção de autenticidade. Nós vamos ter que nos aderir a isso. Autenticação é outra coisa. Esse documento aqui é um documento falso. Ele está nomeando o Daniel como reitor do IFE aqui. Totalmente falso, não tem nenhum vínculo. Não participei de consulta de nada. Eu posso pegar esse documento, pegar meu certificado digital e fazer uma declaração de autenticidade. Torneio autêntico? Não. É um documento apócrifo, autenticado. As pessoas estão achando que quando a gente autentica, eu transformo ele em autêntico. Não. Quando eu autentico, eu transformo em um documento autenticado. Razoável presunção de autenticidade. Não o transformo em documento autêntico. E a gente está achando que colocar um certificado digital é garantir a autenticidade. Não. Razoável presunção. Essa é a norma mais importante. Toda vez que vocês ouvirem falar em arquivamento, procurem. Arquivamento. Toda solução para a lei geral de proteção de dados está baseada em arquivamento. Arquivar. Um juiz fala, arquive-se. Um presidente de um legislativo municipal terminou um PL, um projeto de lei, ele diz, arquive-se. Mas ele não acha que o profissional de TI está mentindo para ele e vai fazer brincadeirinha. E nem que o profissional de arquivo também vai mentir para ele e vai fazer brincadeirinha. Vamos brincar de faz de conta? Bota um ícone lá e diz, arquivar. Clica de volta, desarquivou. Não arquiva. Não garante segurança jurídica. Não respeita o imperativo jurídico. E isso não pode continuar existindo. Procuro por arquivamento tem uma norma internacional, a mais importante no mundo, que é essa norma aqui. Modelo OAS. Open Archival Information System. Então, assim, de toda a minha palestra, se eu pudesse deixar o mais importante, essa norma. Levem ela. Tudo que eu conversei foi para criar contexto. Agora sim, agora eu dou o referencial. A norma mais importante no mundo sobre arquivamento. Modelo OAS. Open Archive Information System. Qual é o nome da ISO mesmo? Número? 14.721. Ah, mas eu quero ela em português. Ela foi traduzida para o português do Brasil. Ela virou uma ABNT-NBR. Número? 15.472. ABNT-NBR. É a mesma ISO traduzida para o português do Brasil. Mas a ABNT é vendida. Eu não quero comprar. Eu quero isso de uma forma mais acessível, palatável. Eu não quero norma. e eu quero baixar isso agora. Que o governo brasileiro tenha feito isso para mim. Resolução 43 do CONARC. E deram um nome para essa resolução 43 do CONARC. RDC-ARC. O que quer dizer? Repositório Arquivístico Digital Confiável. Conselho Nacional de Arquivos e Arquivo Nacional que vocês estão debaixo. Que vocês têm que respeitar. por lei. E lá no texto do RDC-ARC ela diz os documentos de caráter permanente e olhem os juridiquês não é devem ser arquivados em um RDC-ARC. É tem que. É muito mais imperativo do que um deve. Tem que. Eles são obrigatórios. Você não pode continuar mantendo o documento permanente no banco de dados, no SIG, no SEI, no PJE, no EPROC. Mas e quando que eu sei que ele vai ser arquivado? Que documento diz isso? Tabela de temporalidade que está aprovada da área meio na resolução 14, na área fim no código de classificação para as IFES. Código e tabela. Tudo está fechado. Tudo está normatizado. não tem insegurança nesse cenário. A insegurança quem está permitindo somos nós que não aplicamos isso. Nós teremos que conhecer esses normativos. Agora, explicando esse desenho aqui, explicando essa norma, o que ela faz? O que ela diz? Que no meio, que é o mais importante, que é o mais protegido, tem uma caixa ali. Quer dizer que aquele meio é exatamente o arquivo. Mas o arquivo analógico não era tão fechado assim. Não precisava. Porque o documento papel, se alguém fosse lá e rabiscasse a assinatura, deixava vestígios. O documento digital não deixa vestígios. Não deixa. O que os profissionais de TI construíram? Uma norma que diz que o ambiente de preservação é off-site. Não pode estar na internet. Os profissionais de TI que construíram essa norma do direito, do arquivo, no mundo inteiro, eles disseram, todo sistema que eu chegar na frente dele, eu invado, eu posso levar mais tempo, menos tempo, mas eu invado, adultero e corrompo. Não há sistema infalível de preservação digital. Que eu chegue na frente dele. E aí construíram uma norma internacional exatamente para construir o sistema seguro. Qual foi o princípio? Não ter acesso. Eu não chego na frente dele. O usuário não chega na frente desse sistema. E aí vamos continuar nesse sistema. O que essa norma construiu? Bom, ninguém acessa ela, nem o gestor máximo da instituição, nem o reitor. Como é que eu vou dar acesso aos documentos? Aí a TI teve que construir três pacotes. um pacote que arquiva. AIP. Então, ele recebe documentos do SIG, ele recebe documentos do sistema de gestão, ele recebe documentos da digitalização num pacote que a TI deu um nome. SIP. Submissão. Estou submetendo documentos para o arquivamento. Vocês verem como agora faz mais sentido. eu tenho um sistema que produziu documentos, o PJE, o processo judicial eletrônico, e eu vou fazer um pacote para arquivar. Como é que é o nome do pacote que vai para arquivar? SIP. Submissão. Aí esse ambiente vai receber esse pacote para arquivar, já não está mais no acesso institucional. Está num ambiente todo protegido. E vai produzir o pacote de arquivamento. Mandou o proprietário, ele vira aberto. A gente viu ontem isso no curso. A gente manda um formato fechado, ele converte. Eu mando um documento com vírus, ele tira o vírus. Eu mando um metadado não sanitizado, ele sanitiza de acordo com os padrões de metadados. Eu mando uma imagem, ele vai ocerizar a imagem, ele vai reconhecer o carácter, desde que esteja configurado. Tudo isso eu posso ir configurando e administrando lá no ambiente de preservação. Quem administra, então? Só dois usuários aqui. Só dois. Um administrador de preservação, nomeado por ato administrativo da casa, se tiver no arquivo o arquivista, ou o responsável do arquivo, o diretor do arquivo, e o administrador de TI, o gerente de TI, daquele sistema. Um profissional de TI com nomeação. Ele não vai ficar responsável pela custódia, ele vai cuidar do quê? Da parte de TI. Ele não vai fazer o que hoje as TI's estão fazendo. Hoje as TI's estão se responsabilizando pela custódia. Com o sistema decisário de TI, não se responsabiliza pela custódia. Quem vai cuidar da custódia, o setor de arquivo. Esse AIP vai ficar aqui protegido, mudou o formato daqui a dez anos, não é mais PDF-A. tem que ser convertido ali dentro. Porque se não, olhem só, eu tiro o documento daqui, salvo ele nesse computador, aquele vídeo, daquela oitiva, quem garante que eu não cortei um segundo na hora da conversão para o formato mais atual? Ninguém, né? Não serve mais como fonte de prova. Porque juridicamente, sabe o quê que ele perdeu? Cadeia de custódia. Ele rompeu a cadeia de custódia. Ele saiu da égide controlatória da cadeia de custódia. Não está na cadeia de custódia, não vale como fonte de prova. Não serve como fonte de prova. Não vale mais esse documento. Não é um documento autêntico. E os advogados estão aprendendo isso. Alguns escritórios já negam a fonte de prova de um documento que não tem cadeia de custódia. Não é tudo que é escritório. Aqueles escritórios mais pagos, claro. Mais bem pagos. Mas e como é que é o acesso? O acesso, se o cidadão não pode vir aqui, eu disparo um pacote de acesso, que é o pacote DIP, de disseminação. Tudo isso está na norma. Tudo isso foi construído para ter um ambiente seguro, para ter segurança jurídica, para ter segurança das pessoas, para ter preservação, para garantir autenticidade, porque o certificado digital chega uma hora que ele morre, ele acaba, ele tem validade. Aí ele tem que ser migrado e carimbado lá dentro, daquele ambiente. Eu não posso validar um certificado aqui fora porque eu quebrei cadeia de custódia. Eu não posso mudar o formato do documento para um formato atual aqui fora, quebra de cadeia de custódia. Isso tem que ser feito lá no ambiente controlatório, que a própria TI construiu essa norma. Construiu uma sistemática para garantir a autenticidade. É a mesma norma, só que com um desenho diferente. Só para melhorar um pouco mais. Então, aqui eu tenho o CIGAD. Aqui eu tenho a digitalização. Aqui eu tenho o CIG da UFSN, CIPAC, CIGED. Aqui eu tenho o CIE da UFSM. Aqui eu tenho o PJE dos tribunais de justiça. Chama a tabela de temporalidade. Venceu o tempo, corrente intermediário, arquivamento para o arquivo permanente digital. Como é que se arquiva? Para que participe. Mas aí vocês viram que isso não ficou só em norma. Além da norma, além do instrumento legal, isso virou software. Foi isso que a gente fez ontem no curso. A gente mexeu no software, a gente mexeu no arquivemática, a gente mexeu na plataforma de acesso, que é o terceiro pacote, que é o DIP. Onde o professor Sérgio, que está aqui, trabalhou demais, por isso que ele nem vai falar hoje, nem vou deixá-lo. Mas o que ele fez? Fazia o arquivamento e depois disparava DIP. Então, recebia o CIP, processava o pacote até gerar um IP. Um pacote de arquivamento permanente. seguro de invasão, seguro para garantia de autenticidade, de mudança de formato, de atualização, de refrescamento, migração, emulação, virtualização. Tudo aquilo que é metodologia da preservação digital. Então, virou software livre. Tem software proprietário. O software que a gente viu aqui, livre, o arquivemática, é o que o Arquivo Nacional do Brasil está usando, é o que a Federal de Santa Maria está usando, é o que alguns outros IFs estão usando. Portugal não usa o mesmo. Portugal usa o Roda. Um outro software livre também. Pode. Gente, não tem que ficar em uma marca. Aliás, a casa quer um software proprietário. Pode. Tem Libnova. Tem o Preservica. A Espanha, um país inteiro, usa Libnova, o Arquivo Nacional Digital. Eles pagam. Licenciamento caro, mais paga. Então, quer dizer, tendo grana, pode ir. Desde que tenha requisitos. Desde que obedeça norma, padrões, modelos e requisitos. Os arquivamentos e desarquivamentos vão ser assim. CIP, pacote de submissão. Arquivou, virou IP. Eu quero desarquivar. O IP vai voltar a virar CIP. E eu posso disparar um acesso de um documento que não virou IP. Eu posso mandar diretamente para o DIP. Disseminação. Para isso, eu tenho REST APIs já construídas. Isso é uma terminologia bem computacional. Para não quebrar a cadeia de custódia. Para ter um andamento linear documentado. Eu tenho web services. Eu tenho microserviços prontos. Tudo isso está funcionando. É operacional. Tem scripts para aqueles sistemas muito antigos. um COBOL que não é RESTful. Um Clipper, um Joiner, uma linguagem que não tem mais como fazer chamadas APIs. Eu tenho scripts em Python onde a gente olhou essas scripts que eu posso chamar, colocar no meu ambiente e fazer cadeia de custódia ininterrupta. Uma linha única que não rompe a cadeia de custódia. Fazendo preservação digital sistêmica, encaminhando esses documentos. Embora a pesquisa pesquisa científica solveu, solucionou o problema da preservação digital, e vocês viram que com muita colaboração da computação, a maior parte da computação mudou muita coisa no arquivo. O arquivo achava que não precisava ter três pacotes. Podia ser um documento só. A TI disse, não, não pode. Tem que ter três plataformas. Não dá para simplificar numa só. Por quê? Porque se eu chegar na frente do sistema de preservação, eu invado, não garante segurança. E a TI foi melhorando isso mundialmente em normas. Essas normas foram traduzidas, isso varou requisito, normas, software livre, que eu posso baixar agora e sair trabalhando com vocês. Mas a gente não está aplicando isso. Esse é o grande problema. A gente parece que está fazendo vistas grossas ao que é lícito, ao que é necessário. E o cidadão encontra a partida, ele está acreditando que vocês estão fazendo tudo correto. E eu, cidadão, também. Porque eu, quando eu vou lá na Secretaria de Segurança Pública, eu acho que lá dentro está tudo correto. Só que eu, quando eu sou o consultor, que eu sou chamado pelo tribunal, que eu sou chamado pela Secretaria de Segurança Pública, eu entro lá e eu vejo outra coisa. Eu vejo que não tem preservação digital, que está baseado em backup, que a política backup é falha, que não tem armazenamento equidistante, que não tem um repositório com CAT 5 ou CAT tal, que não estão fazendo manifestação diplomática, que a informática, que a TI está assumindo a custódia e está se responsabilizando por algo que não deveria, que não precisava, já tem problemas em fazer gestão de TI. Imagina fazer gestão de documentos. Vão ter que aprender arquivologia. Com essa batida na porta dos setores de TI. acesso a documento, denúncia, e quem vai responder juridicamente e não serão os profissionais de arquivo, porque eles não estão participando. Então, nós precisamos ofertar cadeia de custódia digital, precisamos implementar o RDC-ARC, precisamos trabalhar com pacotes. A gente está falando em dados abertos já. Nós precisamos de documentos em dados. Só que nós só fazemos a terceira camada, gente. A gente só faz estratificação, planificação, a gente não está botando instrumentos arquivísticos em dados abertos. A gente não tem um plano de classificação em dados abertos. O nosso documento arquivístico não está em dados. Nós podemos ter o próprio documento em dados. É isso que a gente está fazendo hoje. Eu tenho um memorando e eu tenho os dados daquele memorando. Eu tenho um relatório e eu tenho os dados. Eu tenho uma fotografia digital e eu tenho os dados daquela fotografia. Eu tenho o Ró. Eu tenho o Ró. Eu armazeno junto com o TIF e eu coloco o Ró, que são os dados daquela fotografia, para eu revelar ou manifestar essa fotografia em outros documentos. Isso também a gente, infelizmente, não está fazendo. Aí estão algumas regulamentações ou políticas no Brasil que já fazem a coisa correta. TJ do Distrito Federal. Aquele que eu falei que ficou muito desconfortável quando descobriu que o arquivamento era de mentira, de brincadeira, de faz de conta. Olhem o que se colocaram. Eles colocaram uma resolução março de 2018 e deram prazo. Vocês têm tanto tempo para adequar. Tanto TI quanto arquivo. Vocês vão ter que trabalhar e vão ter que resolver e colocar um cenário de segurança jurídica. Então, olhem só. Empacotamento e preservação em um repositório arquivístico digital confiável em uma RDC-ARC. Apresentação do conceito de conferência da autenticação. Não é autenticidade, é autenticação. Previsão do arquivamento de documentos em RDC-ARC, repositório digital confiável. Cadeia de custódia. CIGAD. Então, passar a trabalhar com segurança jurídica. Passar a fazer a coisa correta. Aí está o STJ, outro tribunal. Bom, superior já. O superior de justiça. Olhem o que eles publicaram agora em 2019, 25 de junho. Então, vocês viram que, embora a coisa esteja muito doida ainda, que a gente goste de cometer bastante crime na gestão pública, tem muitos órgãos que estão fazendo a coisa correta. STJ. O que eles publicaram? Fica instituída a política de preservação digital em que os documentos terão que ser recolhidos, arquivados em um repositório arquivístico digital confiável, que tem a sigla RDC-ARC. Resolução 43. Isso já está valendo lá no STJ. Os profissionais têm que se atualizar, que se qualificar. Adotaram arquivemática, adotaram o software livre, podia ser qualquer outro, não importa. O que importa é seguir a lei. Se segue a resolução 43, estão fazendo tudo acorde àquela ISO, a ISO 14721. então a coisa começa a funcionar. Os documentos digitais no Brasil são disruptivos ou inovação sustentada? Na sua maioria, hoje, disruptivos. Infelizmente, os nossos documentos são disruptivos, inseguros. Sem. Quantos vazios ainda está permitindo? Quantos? Dados abertos estamos fazendo da forma como deveria? Não. Nós estamos fazendo o plano de gestão de dados? O arquivo, o órgão aqui, tem um plano de gestão de dados? Não, não é? Tem pesquisador que tem dados de pesquisa aqui na casa? Tem que ter um plano de gestão de dados. Essa é a metodologia. O plano de gestão de dados tem que regrar o recolhimento, o arquivamento dos dados em um RDC-ARC, repositório arquivístico digital confiável. A FAPESP, por favor, abra a FAPESP depois, se tiverem um tempinho na hora do café, procurem. FAPESP é a Fundação de Pesquisa de São Paulo. Como é o nome do estado aqui? FAPESP. Não sei se a FAPESP já está exigindo, mas a FAPESP não confere, não dá nenhum auxílio mais, eu mesmo, quando já tentei, nenhum, se eu não tiver, plano de gestão de dados. E aí não é eu, Daniel, pesquisador da UF, que tenho que ter. Quem é que tem que ter? A minha instituição. Que não adianta eu fazer um plano e dizer que eu vou preservar no IFE e tal, na UF e tal, se não tem a infraestrutura da casa? Vocês viram como a gente está sendo empurrado. Eu não vou fazer pesquisa, minha instituição vai baixar. Baixar a qualidade se você não tiver plano de gestão de dados. Você não ganha mais financiamento, você não faz mais pesquisa. Essa universidade está obsoleta. Esse IFE não pode fazer pesquisa, porque não preserva a sua pesquisa como documento do cidadão. Repositório arquivístico digital confiável. Era isso que eu queria falar, agora eu quero ouvir muito de vocês. passamos as perguntas, então. A Vanessa vai passar recolhendo e eu vou lendo aqui para o professor Daniel. Daniel, qual a melhor estratégia para implantar a gestão documental do IFES? Emanar política. tem que emanar política. Vocês viram o que a STF fez? Emanou uma política. Uma política. A partir do momento que eu instituir uma política, aí é um documento firme. Garante segurança. Garante que isso vai continuar, mesmo que mudando gestão. Qual é a experiência que nós temos de algumas instituições que, às vezes, por boa vontade de um gestor, eu vou iniciar a gestão documental, eu vou criar uma comissão, muda a gestão, acabou tudo. Acabou. Foi a gestão para os ares. Não é estratégico, ou eu não conheci, ou eu não tenho a dimensão do que deveria ser feito. E eu não estou criando nada novo. Eu estou simplesmente implementando a lei. Gestão pública. A lei. Implementar a lei. O melhor caminho é emanar uma política. E isso tem que ser cobrado das instituições. Qual é a política da casa para a segurança jurídica dos documentos? Existe uma política? Existe uma política na casa para a preservação digital ou não? Essa política tem que ser bem elaborada, ela tem que definir os papéis. Vai ter a RDC-ARC, que nem tem lá no STJ, ou não? Se não tem, não obedece à lei. Vai continuar imputando somente a área de TI para assumir a custódia e responder juridicamente pelos documentos digitais? Não. Ou se imputar a esses profissionais? Desvio de função, gente. Eu estou causando desvio de função para um profissional de TI, assumindo um negócio que não lhe é particular, ele não tem formação, ele não passou no concurso para isso. E que deixa muito confortável as áreas de arquivo, porque daí eu não me preocupo com nada. Quem vai para a cadeia vai ser o colega da TI. Não é legal isso, gente. Não é definitivamente. Ele não tem formação, ele não foi preparado, ele não recebeu orientação adequada para isso. quanto que o outro setor, sim, tem a formação. Tem que emanar política, longevidade das políticas. E essa política não é elucubrar sobre algo para resolver um futuro. É simplesmente copiar a resolução tal e aplicar a lei. Porque eu não estou copiando um direito autoral ali, eu estou simplesmente pegando lei. Tem que arquivar, tem que preservar, tem que implementar RDC-ARC, tem que digitalizar com cadeia de custódia. É lei. Gestão pública. Qual é o papel, a responsabilidade do servidor que produz documentos na realização das suas atividades? Qual o cuidado que ele tem que ter com o documento? Isso é importantíssimo. Eu não sei nem os nomes que estão chegando aí, mas quem fez a pergunta, ótimo. Porque, olha só, se eu não arquivo, vocês notaram que está ficando toda essa culpa com esse servidor que produz o documento? Se eu não arquivo digitalmente, por mais que a culpa seja do sistema que não está arquivando, o que acontece? O documento vai ficar na minha fase de gestão. Eu vou ter documento permanente que não foi arquivado. A responsabilidade não foi atribuída para o setor de arquivo de custódia. Isso quer dizer que eu posso ter um setor aqui de licitação que está com documentos não arquivados ou arquivados de mentirinha que dá no mesmo, não está arquivado, está na responsabilidade do servidor. o servidor precisa se despertar para isso. Eu estou ficando com uma carga, com uma oneração jurídica que não deveria estar acontecendo comigo. Eu estou ficando com documentos permanentes. Como é que eu vejo se o documento é permanente ou não? Tabela de temporalidade. É fácil, gente. Vão no Google, abram. É área meio? Resolução 14 do Conarque. É área fim? Código de classificação e tabela do SIGA MEC FIM. É fácil. Procurou no Google. Dá um Ctrl F. Qual é o documento que eu estou em dúvida? Ah, é o relatório tal. Dá um Ctrl F e relatório com a temporalidade. Documento fica dois anos no corrente e caráter permanente. Passou três anos está cometendo crime. Eu, servidor e, claro, as pessoas que emanaram política compartilhada. Mas aí vocês dizem que o servidor, que o técnico aqui, ele tem uma responsabilidade compartilhada. Mesmo que ele não saiba disso. Mesmo que seja por ignorância. De não ter. Ignorância no sentido de não ter o conhecimento. Então, ele deve se iluminar, ele deve procurar esse referencial e solicitar. Esse documento não pode mais ficar aqui comigo. Esse documento tem que ser arquivado. Tem que ser atribuído a quem de direito institucional, competência funcional e formação tem para arquivamento, para assumir custódia. E não comigo. Por favor, procurem isso. O que precisa ser feito antes da digitalização? O que é preciso para digitalizar de forma segura, de acordo com as leis, normas e regras? Ótimo. Antes da digitalização, você tem que avaliar. Isso é gestão pública. Se você não avalia, você vai digitalizar documentos que poderiam ter sido eliminados. Isso não é só uma questão econômica, não, de simplesmente faz porque eu tenho um pouquinho mais de dinheiro e eu quero digitalizar tudo. Não, isso é má versação de recursos públicos. E não é só naquele ato de digitalizar mais mil documentos. Eu não gastei dinheiro só naquele ato de digitalizar mil. Isso é o pré. Então, já é objeto de denúncia. Quem quer que tenha feito isso? Gestor, servidor, quem quer que seja o técnico? Ele está botando dinheiro público fora. Só que essa é a parte prévia. E a pergunta tinha duas partes. A primeira é o que antes? Então, a primeira coisa é isso, tem que avaliar. Documento que não é de caráter permanente tem que ser eliminado, gente. Tabela de temporalidade. Aplicar é simples. boa gestão pública. Não elimina, você está gastando dinheiro com arquivo, com prédio, com container, com contratada, com empresa, você está botando dinheiro fora. Você tem que ser investigado sobre isso, você está fazendo a coisa errada. Você tinha que fazer boa gestão. O segundo momento é, digitalizou? A segunda parte da pergunta é, como é que deve ser feita essa digitalização para ser segura? A mesma norma. A mesma norma que eu pedi que vocês levassem de toda a minha fala, o mais importante seria aquela norma. ISO-OAS. Ou, no Brasil, ela foi traduzida e virou SA-AI. Sistema Aberto de Arquivamento de Informações. A BNT-NBR 15472. Ou, então, a Resolução 43 do Conarque. Ela diz que, que nem um documento nato, nascido digital, a digitalização da mesma forma. Porque a digitalização, ela pode ser apresentada em juízo, gente. Vocês imaginaram se começa a digitalizar documentos funcionais meus e largar em um lugar inseguro? E alguém vai lá e coloca, no meio dos meus documentos, algo que configura crime sobre mim? Por isso que é importante ser um lugar seguro. Vocês têm a ideia da importância que seria se alguém pudesse subtrair um documento do meu assentamento funcional e não ter registro? isso colocaria em insegurança jurídica a minha vida funcional. O meu trabalho, a minha carreira. Vocês têm ideia da insegurança jurídica que é um e-mail, por exemplo, que não tem cadeia de custódia? Procurem Marcelo Stopanovisky. É um advogado. Ele nega fonte de prova de e-mails que não tenham cadeia de custódia. Se o e-mail não está arquivado, não tem cadeia de custódia, não serve como fonte de prova. Por quê? Porque se o e-mail não está arquivado, eu posso pegar um vídeo de pornografia infantil e colocar na sua conta de e-mail. Posso, não tem cadeia de custódia. O sistema de e-mail é um serviço que funciona no servidor. Se eu conseguir invadir, ou se eu for root, ou se eu for desafeto, ele é um file system com uma estrutura de pastas que eu vou lá e coloco essa informação. É assim, sem cadeia de custódia, sem aquela norma, sem aquele arquivamento. Então, a digitalização tem que ser feita da mesma forma que o nato digital. Digitalize e faz o primeiro pacote. O meu nome do primeiro pacote, vocês se lembram? CIP, submissão. Então, a digitalização, ela nasceu CIP. Aí ela vem para onde? Para o ambiente de arquivamento, para o RDC-ARC, para o repositório digital confiável. Que é a TI que vai ficar responsável por ele? Não. Arquivo, pessoal de arquivo, setor de arquivo, que vai responder pela custódia, que tem informação para isso, que tem a prerrogativa jurídica. Vai cuidar do AIP, do pacote de arquivamento. Mas e como é que eu acesso essa digitalização? Em que pacote? No pacote? DIP, disseminação. Vocês viram os três nomezinhos, CIP, submete, submissão, AIP, arquiva, DIP, dissemina. CIP, AIP, DIP. É uma norma, uma norma mundial. Vocês vão para a Austrália, é igual. Vocês vão para Portugal, mesma coisa. Vocês vão para a França, CIP, AIP, DIP. Com os mesmos metadados, é assim que funciona, é norma. Só o Brasil que não. Só o Brasil que é um profissional de ter e sair daqui, não vai ter esse mesmo diálogo lá fora. Só no Brasil, com um profissional de arquivo que não transita nisso, chega no arquivo nacional da Austrália, de que país vocês são? De que mundo vocês são? De que mundo? Porque vocês não dialogam com nada do que esse universo. Então, a digitalização tem que obedecer a mesma norma, a mesma cadeia de custódia. Mas e se invade o acesso da digitalização? Alguém invadiu o site de acesso? Não é problema nenhum. É o DIP. O DIP não tem o original. Onde é que está o original da digitalização? No pacote? AIP arquivado. Está seguro. Está protegido. Off-site. Não está na internet. Eu reaponto. Eu faço um reingeste, ele repopula aquele banco de dados novamente. Tudo que ele dispara, ele tem um hash, um controle de autenticidade. Alterou? Não tem problema. Pode continuar alterando. É isso que o profissional de TI faz. É um honeypot. Potinho de mel. Continue invadindo que a gente tem o original protegido aqui. A digitalização tem que obedecer norma. A digitalização não pode ser essa digitalização maluca que a gente está fazendo hoje. Digitaliza e põe no site. Digitaliza e põe num Joomla lá. Digitaliza e põe no Drive. O Google Drive. digitaliza e põe no Dropbox. Não. Isso não pode continuar. A gente tem que parar de brincar com lei, com coisa séria e com a vida dos cidadãos. É possível adequar container como arquivo físico? Arquivo digital. Contratar um arquivo digital na nuvem? Container é um problema de preservação. é um problema. Não garante as condições. Talvez a gente tenha que implementar considerando problemas de recursos, problemas financeiros, institucionais, mas não garante. De maneira nenhuma. Tem problemas sérios, metodológicos, de preservação e até análise de custos. Isso é algo que tem que ser solvido. A casa precisa solver. Precisa. Necessita. A questão de nuvem, não há nada na literatura arquivística que tem a contranuvem. A nuvem pode ser utilizada tranquilamente. Desde que obedecendo lei brasileira. Lei brasileira. Princípio de territorialidade. Um juiz consegue pedir exibição de documentos, de um documento armazenado numa nuvem nos Estados Unidos? Consegue? O juiz brasileiro tem poder, autoridade lá? Não. Princípio de territorialidade. Isso é um princípio jurídico. Então, a gente não pode cometer ilícito. É isso. Eu sou gestor público. Eu sou servidor público. Eu posso cometer ilícito na gestão pública? Não. Eu tenho toda a minha lei, meu regimento jurídico, etc. Então, eu tenho que olhar. E isso está lá na portaria 04 do MP. O antigo MP, que não existe mais agora. MPDG. Ministério do Planejamento, que agora virou ME. Ministério da Economia. Então, a minha nuvem, ela tem que ser no território, com possibilidade jurídica. Quer dizer, o CIGAD pode ser em nuvem, o Arquivematica pode ser em nuvem, o ICAATOM pode ser em nuvem. É assim lá fora. A gente contrata ICAATOM online, lá fora. Aqui não tem no Brasil ainda. A gente não está oferecendo. É um mercado. Olha aí os profissionais de TI que querem ganhar dinheiro. Ao invés de a gente oferecer, que nem o LocalWeb, etc., é uma hospedagem, levantam o ICAATOM em nuvem e vão vender. Tem empresa aí dando conta de ICAATOM, mas não estão oferecendo nuvem. Eles estão ganhando tanto dinheiro que tem gente cobrando três milhões por um ICAATOM. Mas é claro que tem gente que vai lá e instala em casa, bota virtualizado, doquerizado, da metodologia que quiser. Isso é mercado. Não há nada contra a nuvem. Desde que, olhem só, a gestão e a custódia é minha. É eu que faço a custódia. Eu contratei o lugar de armazenamento. Que nem o IFE contratar um prédio lá em São José, lá na ilha, aqui no continente. Quem é que tem a custódia? Eu. É eu que administro, é eu que classifico, é eu que avalio. Eu não posso é passar a custódia para outra. Eu não posso contratar uma empresa que vai assumir a custódia por mim. Uma empresa que vai fazer a classificação por mim. A empresa que vai mexer nos meus documentos. Não, eu estou contratando o quê? O lugar. O locus. O locus de nuvem, e eu vou fazer a custódia. Ou o locus físico, e eu vou fazer a custódia. Isso sim é eu que tenho que fazer. Eu não posso transferir uma atividade do servidor público para uma empresa privada. Isso sim, a gente tem posicionamento jurídico sério de acometimento de crime. Qual a diferença entre o repositório The Space e o RDC-ARC? O repositório The Space não é um repositório arquivístico. Ele não foi desenhado, não é escopo dele desenvolver autenticidade arquivística. Então, ele não se presta para o arquivo. Arquivo necessita controlar a autenticidade. The Space não garante autenticidade. The Space, quando eu submeto para ele um documento proprietário, ele vai dar acesso do documento proprietário. Quando eu botar um objeto com vírus, o The Space vai dar acesso ao documento com vírus. The Space, quando eu instalo ele, o original, o objeto, está dentro do ambiente de acesso. Então, quer dizer, TI agora, TI. Se eu chegar na frente do The Space, eu invado o The Space, eu entro no The Space. Aí a gente vai perguntar, mas então o The Space é defeituoso? Não. O The Space é perfeito. O The Space é o melhor repositório institucional do mundo. Do estilo propaganda de carro aquela, do mundo. É, mais premiado do mundo, mas não para arquivo, nunca para arquivo. Utilizar um The Space em arquivo comete crime, porque The Space tem um escopo típico, ele é feito para repositórios institucionais, é feito para fontes secundárias, é feito para documentos secundários, material de referência, biblioteca, etc. Não para arquivo. Enquanto que o The Space é o melhor repositório para isso do mundo, o melhor repositório do mundo é o arquivematica livre. E aí o melhor proprietário é o presérvica, segundo o melhor proprietário, lib9, e assim por diante. Então, são escopos. Não usem e não permitam que seja utilizado The Space em arquivo, embora aconteça. Não permitam que um sistema de gestão de biblioteca seja utilizado para fazer gestão de documentos, porque ele não foi desenhado para isso, o escopo é outro. E não vamos tentar colocar o defeito achando, mas se ele não faz isso para arquivo, então ele é ruim. Não, ele não é ruim, ele é maravilhoso naquilo que ele se dispõe, que ele foi criado, os requisitos que foram especificados foram para aquela atividade. Eu quero trabalhar com arquivo, vou pegar um sistema feito para arquivo. Depois de digitalizados, podemos eliminar os documentos analógicos? Por exemplo, requerimentos, solicitações e etc. Hoje, não. Hoje é crime. Hoje dá cadeia. Dá. Não pode eliminar. Hoje, o entendimento jurídico que existe é quando eu tiro a foto de um documento, eu não levo os elementos de autenticidade, os caracteres intrínsecos e extrínsecos. Eu tiro simplesmente uma fotinho. Quando eu tiro uma foto, eu não consigo levar profundidade da assinatura, caneta, traço, se aquilo não foi montado, não foi pego uma outra imagem colada em cima, é só foto. Então, quer dizer, eu posso montar um documento que não é autêntico. Eu poderia colocar uma assinatura sobre. É por isso que hoje não é permitido a eliminação do documento original. Se houver uma argüição de falsidade, tem que ir no original. Se um servidor público eliminar esse documento, ele pode ser denunciado e ele pode ir para a cadeia, tanto pela Lei 8.159, artigo 25, quanto pelo Código Penal, artigo 305, de dois anos a seis anos de reclusão. Não pode. Mas, o Estado disruptivo, isso que a gente está vivendo, ele contrariou esse entendimento de que a foto não leva os elementos de autenticidade. e o Estado disruptivo criou uma lei que é a lei da, me ajudem, da liberdade econômica. O 881 era uma MP, uma medida provisória. 881, ela está em vigor e ela autoriza a eliminação de documentos não permanentes. Olhem só, o permanente não pode. O documento declarado é permanente, não pode, porque está em todos os normativos legais do Brasil e do mundo. Não pode eliminar. Mas a lei diz que pode eliminar documentos, correntes e intermediários, ou seja, de curta temporalidade, o memorando, o ofício, o relatório que digitalizou. Só que a lei, o que ela diz? Tem que estar regulamentado. Não foi regulamentada a lei ainda. Então, hoje, não pode. E aí, na mesma lei, a lei da liberdade econômica, olhem que jogo sujo, é legislar sobre matéria adversa. Liberdade econômica não tem nada a ver com mexer com segurança jurídica dos cidadãos. É uma lei que era para trabalhar com a economia e que está permitindo mexer com a segurança jurídica de vocês. Isso é legislar sobre matéria adversa. É eu autorizar matar pessoas numa lei sobre a cultura. Não, se a pessoa não faz cultura, pode matar, não configura crime. É legislar em matéria adversa. Isso é muito perigoso. O legislativo não deveria permitir esse tipo de coisa, mas o cenário político tem permitido isso. O que a lei diz? Que o regulamento, outra disrupção, o regulamento vai vir do Ministério da Economia. Gente, o Ministério da Economia não tem conhecimento nenhum sobre autenticidade. Por quê? Porque era uma lei de liberdade econômica, economia. Então, afastaram o Arquivo Nacional, afastaram o Conselho Nacional de Justiça, afastaram o Ministério da Justiça, todos os entes responsáveis, e já iam largar o regulamento. Que bom que o Ministério da Justiça ligou uma luz vermelha ao MJ e disse opa, isso pode não atacar só o cidadão. Se atacar o cidadão não é problema. isso pode atacar o gestor. Aí ligou a luz vermelha. Que bom, que bom. Com essa luz vermelha, agora está sendo consultado, foi consultado semana passada o Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, que teve uma reunião na semana passada no Rio de Janeiro, fazendo uma consulta. O que deveria ter? E aí, é claro que foi discutido. Como é que deve ser uma digitalização? Cadeia de custódia. Modelo OISE. Digitaliza e faz o primeiro pacote. Como é que é o nome do primeiro pacote mesmo? Faz-se um RDC-ARC fazendo o segundo pacote, um IPE. Agora, olhem, isso é prospecção, isso é elucubração. Notem que a preocupação foi essa. Pode afetar a própria gestão, os próprios gestores. Ligou a luz vermelha. Que bom que ligou a luz vermelha. Porque se fosse afetar só cidadão, em princípio, nenhum problema. Então, resumindo a pergunta e voltando, hoje não pode. Enquanto não sair o regulamento, é crime da cadeia. Assim que sair o regulamento, e eu espero que esse regulamento tenha sido baseado com o Conselho Nacional de Arquivos, que vai acontecer, vai. Vai. A eliminação vai ser uma realidade. Fora, não existe. fora, quando eu digitalizo, eu digitalizo para acesso, para transparência ativa. Eu não elimino o original. Quando alguém arguir falsidade, porque montaram aquela assinatura sobre aquele documento, a gente vai lá no original e vai ver que não era. Nós vamos perder esse direito no Brasil. Inclusive, a gente vai perder, tem algum advogado aqui? O bacharel do direito vai perder uma prerrogativa do Código do Processo Civil, do CPC, a Lei 13.105. A Lei 13.105, ela diz que o advogado, no Código do Processo Civil, pode arguir falsidade de um documento quando digitalizado. Vocês viram que vai ser perdido isso? Ele só vai poder arguir nos documentos de caráter permanente, que não pode eliminar. O documento de caráter corrente intermediário, ele perde um direito, ele perde uma prerrogativa. mas a gente não tem conseguido nem fazer com que a OAB se sensibilize. A gente teve diálogo com a OAB, só a OAB riu que deu uma acordada, mas as pautas estão tão problemáticas no cenário brasileiro que, gente, eu tenho outras pautas, a coisa está tão, são tantos ataques que eu não vou poder me preocupar com isso agora. O advogado perde uma classe profundamente empoderada, está perdendo algo do seu CPC. Não vai poder arguir falsidade de documentos corrente intermediário, assim que o ME largar a regulamentação. O que é que eu posso falar? Digamos bem, a lei regulamentada e tal, mas um detalhe importante de utilização do tratamento de caráter de caráter. Porque, do contrário, tem que manter os documentos guardados, não tem outro jeito, porque como é que a pessoa vai comprovar e apontar o próprio. mas não seria, né, Sandra? Só em sistema disruptivo, não tem como. Não seria, só foi, só vai ser, isso que a gente está acreditando, esperando, porque ligou uma luz vermelha lá nos ministérios. importante, isso pode dar problema não só para o cidadão, não só para vocês, pode dar problema para nós aqui, gestores, nós políticos, nós grandes gestores. Então, a gente vai ter que consultar. Essa consulta foi feita, teve reunião semana passada no Conselho Nacional de Arquivos, isso esteve na pauta, mas não foi permitido voltar atrás, voltar atrás não volta. quer dizer, o advogado vai perder o direito de arguir falsidade, ele perdeu, já era. E eles, muitos advogados não estão sabendo, muitas OABs não estão interessadas nisso, eles perdem com isso. O advogado tinha uma prerrogativa, o advogado tinha um direito de arguir falsidade. É um direito, é fundamental da prova, do cotejamento da prova. Isso é cadeia de custódia. Cadeia de custódia não é um conceito de arquivo. Ele veio para o arquivo, é um conceito do direito, do judiciário. Cotejamento da prova, desde a sua coleta e a manutenção sem corrupção. Porque uma prova corrompida corrompe todo o processo. Agora nós teremos documentos digitalizados que serão eliminados do original. Eu não vou ter como fazer análise forense mais, e eu vou ter que acreditar. os permanentes não. Os permanentes ainda não, porque teria que ser alterada muitas leis. Dezenas de leis, decretos e etc. Mas houve, inclusive, essa ideia. Então, não pode definitivamente. Tomara que considerem pelo menos isso. Olha, para eliminar o ME, largue um regulamento acorde. Tem que ter cadeia de custódia, tem que fazer arquivamento, tem que fazer os pacotes, tem que seguir a norma. Tomara. A realidade nas empresas privadas brasileiras é a mesma dos órgãos públicos hoje, quanto ao não cumprimento dos requisitos corretos para a transformação digital? Obrigado por quem fez a pergunta. É. Infelizmente, é. E ainda mais agora com a lei da liberdade econômica. porque a lei da liberdade econômica, e, num primeiro momento, ela afetava só as instituições privadas. Só. Liberdade econômica, da privada. Mas aí, por aquele legislar matéria adversa, ela foi copiada, um texto da lei da digitalização de 2012, mudaram e colocaram no meio de uma matéria adversa, que é a liberdade econômica. e aí acabou afetando a área pública. Só por isso. Porque o texto é um texto contaminado, é um texto que foi feito para a pública, copiada para a privada. Afetou privada, afetou pública. Então, essa matéria, essa lei, ela era só para a privada. A privada está no mesmo cenário. A privada não tem a menor ideia do que é segurança jurídica. A privada sabe da dificuldade quando tem que provar alguma coisa, tem que ter fonte de prova, tem que cuidar que por mais que eu elimine um judiciário, pode continuar insistindo na fonte de prova. Então, cautela é bom. Agora, notem também, tem um potencial de mercado aí fora do comum. Eu estou falando mercado tanto para arquivista quanto para TI. Mercado para RDC-ARC, não só para órgão público, RDC-ARC para iniciativa privada. Oferta de digitalização arquivística, os órgãos que estão oferecendo digitalização é a digitalização bagaceira hoje, é a digitalização selvagem. Digitaliza e põe num DVD, toma. Digitaliza, põe num HD, chuta. Digitaliza, levanta um djúmula, sobe tudo e entrega. Isso é bagaceiro, isso é vergonhoso. Quem sair na frente, quem oferecer uma digitalização com princípios, com requisitos, com normas, com padrões, utilizando esses sistemas ou qualquer outro, não importa o sistema, mas utilizando os princípios, fazendo CIP, fazendo modelo OAS, fazendo arquivamento, digitaliza, arquiva, dissemina, tem um mercado muito bom. Talvez essa iniciativa privada possa melhorar com o mercado. mas o mercado sadio, não o mercado do crime, não o mercado da doideira selvagem que está aí. Quais experiências existem no Brasil sobre os diplomas digitais? Elas seguem as normas arquivísticas? Tem várias experiências, a melhor dela é da Paraíba, o FPB, Federal da Paraíba, com cadeia de custódia, com arquivemática, se vocês procurarem fácil no Google agora, fácil, diploma digital UFRN arquivemática, o software que eu falei, Paraíba, o FPB, o FPB, eu falei? Não, desculpa, o FPB, Paraíba, desculpa, o FPB, foi um time de pesquisadores, não tinha arquivista no meio, embora a Paraíba tenha um curso de arquivologia, aliás, a capital tem dois cursos, tem um na federal e tem outro na estadual, mas esse projeto foi totalmente afastado da área de arquivo. Foram profissionais de TI que viram que a coisa estava muito insegura, isso está muito doido, a gente pode alterar, a gente pode mexer na base, a gente pode mexer nesse diploma, poder dar um diploma para um açougueiro que nunca esteve na faculdade e dizer que ele virou médico, daqui a 50 ou 100 ou 200 anos. Então, assim, foram atrás de normativas, acharam arquivemática, acharam RDC-ARC, essa solução deles é a melhor solução do Brasil, da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, tem um middleware de arquivamento em arquivemática, fazem pacotamento, e eu imagino que a coisa seja na parceria, eu não posso falar isso porque eu não tive contato sobre o padrão deles, sobre um deploy, sobre o compartilhamento de experiência, como é que é, mas eu imagino que vocês vão poder dialogar e trocar figuras. Eles têm hoje, está bem divulgado na internet como é que eles fizeram, é a melhor solução, segue princípios, segue requisitos, faz tudo como deveria fazer, com arquivamento, com cadeia de custódia. O diploma, isso é o mais importante, porque tem muita gente utilizando o blockchain, blockchain é uma tecnologia que nós estamos utilizando em arquivos. Nós estamos utilizando, garante a autenticidade, é fundamental, o arquivemática utiliza blockchain, onde a gente conversou isso no curso, eu posso desligar o gerador de hash do arquivemática, o serviço de autenticação persistente, fazer uma chamada blockchain, e mandar para a rede de mineração os ledgers de autenticação. O governo de Dubai, eles levantaram um blockchain deles, privado, não é privado, é público do Estado, público de Dubai. Só que tem algumas instituições que estão indo pelo blockchain sem o RDC-ARC. Isso é um problema. Olhem, não adianta eu pegar o diploma, fazer o hash de autenticação, gerar ledger, mandar para a rede de autenticação. Se eu não preservar o objeto, eu vou ter preservado o quê? Ledgers de autenticação. Não adianta eu ter ledgers e livros diários nas redes dizendo o que seriam com multiversionamento se eu não tenho o documento. Eu não mando para a rede do blockchain o documento. Eu não mando o vídeo para o blockchain. Eu não mando o áudio para o blockchain. Eu não mando os PDF-A para o blockchain. Então, nessa experiência da UFPB, eles fizeram tudo impecável. Muito impecável. Estão de parabéns a equipe que fez. do projeto de pesquisa, do setor de TI, da área institucional, fizeram geração de hash, fizeram arquivamento, empacotamento, fizeram arquivemática, fizeram cadeia de custódia. Então, da forma mais profissional, com todos os requisitos, e obedecendo a legislação brasileira. Alguns dos nossos editais de ingresso hoje prevêm apenas a entrega de documentos em formato digitalizado. O que você pensa sobre essa decisão? Se não há conferência, não há garantia de autenticidade. É razoável presunção. Eu consigo montar um documento em uma digitalização. Não é? Me ajudem, colegas de TI, investigadores de computação. Eu consigo. Se não há a conferência, o cara a crachá, eu consigo montar. Se eu permito que a pessoa digitalize na sua casa e mande, e eu acredito naquele lote, a pessoa vai poder montar o que ela bem entender. Ela pode montar a identidade, ela pode montar diploma, ela pode montar o que ela bem entender. pode montar histórico, o que quiser. E, às vezes, a nossa amostra de análise não dá conta da quantidade de acometimento de crime que existem por aí. Então, uma das orientações é cara a crachá. Você pode trazer digitalizado, mas eu vou ter que olhar o digitalizado e bater com o original. Eu tenho que olhar. Essa é uma prerrogativa de vocês. Vocês são servidores públicos. vocês têm prerrogativa por lei de autenticar. Então, chegou aqui o objeto, eu olho e eu certifico, atesto, confere com o original. Eu não posso atestar sem olhar. Isso é muito importante. Inclusive, tem órgãos, tem universidades que fazem, ontem a gente conversou sobre isso, a cláusula de porteira. Eu tenho um scanner aqui na porteira. Ele traz o analógico, eu digitalizo aqui, na minha frente, e eu não entro na porteira com o documento analógico, com a cópia, mesmo que seja xerox. Eu não entro. Eu só uso para capturar a imagem. Não vou ter que eliminar essa documentação depois. Porque, se entrou, só pode eliminar por LED. Se eliminar sem LED, é crime também. Tem que fazer pedido de eliminação. Então, ele não deve entrar na porteira. Ele deve vir o aluno, eu capturo a imagem, olho, está ok. Autentico. Declaração de autenticidade. Tenho prerrogativa. Sou servidor público. E ele vai entrar para dentro da instituição como uma representação digital e vai fazer cadeia de custódia aqui nos meus sistemas. Está aí, sim. Ela gostaria... 1677, ela pode exatamente sair. A pessoa pode apresentá-la. Mas tem um artigo dentro dela que diz que tem cigare. É aquela velha história. Que é apresentar esse cigare ou o cigare do negócio. Para garantir. Se não, vai ter dois, cinco, né? Para, sei lá, vai dar um lá no negócio, mas não tem ajuda. Não tem ajuda. Você tem que ter um ambiente de preservação. Você tem que ter um ambiente de preservação. Você tem que entender que eu estou mexendo com um documento sensível, que nem era qualquer outro documento digital. Só que o papel, o papel não requeria esse cuidado especial. Isso foi pedagógico. Foi um equívoco pedagógico para os gestores. O papel era tão bom que a gente produzia o papel, mandava para o porão, não estava nem aí. Daqui a 40, 50, 80 anos, eu quero aquele documento. Ia lá no porão e conseguia recuperar. Ah, mas inundou o porão. A gente tem metodologia para criocongelar, tirar a sujidade, tirar barro, aplainar, e o documento volta não autêntico? Não, volta autêntico. Faz isso com o digital. Invadir o nosso storage. O storage da nossa vida funcional. O storage que controla os documentos de vocês, que controla e-mail, que controla tudo. Vocês vão aceitar que depois dessa invasão, esses documentos voltem como autêntico? Vocês aceitam? Não deveriam aceitar. Porque alguém poderia colocar uma pornografia infantil no e-mail de vocês. Vocês vão para a cadeia. Alguém poderia mexer e retirar uma parte funcional da vida de vocês. Ele volta como autêntico? Não, não deve voltar como autêntico. Imagine se vocês fizeram um registro, um BO numa polícia. E tudo estava digital. Foi perdido, foi para um galpão, foi perdido esses registros, e depois a polícia recupera esses registros no HD externo. Vocês vão aceitar que esses boletins de ocorrência de vocês voltem como autêntico? Não deveriam. insegurança jurídica, rompeu cadeia de custódia, chamem advogados. Princípio da cadeia de custódia. Vão poder botar documentos lá que vocês não fizeram, vão poder imputar algo na vida de vocês que vocês não fizeram. O documento digital tem que ter cuidados especiais. Cadeia de custódia, preservação, arquivamento. Levem essa palavra. Arquivamento é fundamental. A gente não pode continuar brincando de arquivar, fazer de conta. Arquivar é importante. Arquivar não pode ser um botão, um ícone. Arquiva, desarquiva, arquiva, desarquiva, eu vou ficar brincando a tarde inteira no sistema lá. Não pode mais continuar desse jeito. Os advogados precisam aprender isso. Estão brincando com eles. A gente está brincando com o juiz, a gente está mentindo para o juiz e brincando com ele. Vamos brincar de arquivar? Arquive-se. faz de conta que arquive. Mas ele não arquivou. Ele está aqui no ambiente de gestão, fragilizando, cometendo crime, não está empacotado, não tem cadeia de custódia, não obedece normativa nenhuma, está tudo ilícito. Isso não pode continuar assim. Pelo que o professor vem acompanhando nas instituições de ensino superior, como tem sido o processo de desenvolvimento acadêmico para o meio digital, a portaria 315 de 2018 impõe o prazo para migração até abril de 2020. Acha viável esse prazo? Não acho. Definitivamente não acho. Também não estou vendo muito diálogo no sentido de postergar. Não estou vendo. Os setores não estão mobilizados. Algumas instituições estão partindo para a contratação externa, selvagem aquela, digitalização sem requisito, sem princípios, sem nada, sem saber que... Gente, a empresa privada é muito esperta nesse sentido. Elas já pesquisaram que elas não serão imputadas sobre nada. Se tiver montagem, falsificação, adulteração naquele material, como o órgão não fez uma checagem, não vai fazer uma checagem cara a crachá, quem é que se responsabiliza? Servidor público. O gestor público, o servidor público. As empresas privadas não estão nem aí. Assim como as empresas privadas no passado ofereciam soluções de digitalizar e eliminar, mesmo quando não tinha essa lei agora da liberdade econômica. Sabe o que eles diziam? A gente pode eliminar, porque quem tem a responsabilidade jurídica é o servidor. Nós não nos responsabilizamos, nós não vamos para a cadeia. É o servidor que responde. A gente não é servidor público. Quem é servidor público é o cara que está lá dentro. E, infelizmente, volta de novo a cair nas costas de vocês. Vocês é que têm que saber se pode, se não pode. Vocês é que têm que cuidar do patrimônio. Vocês têm que cuidar da segurança jurídica. Então, assim, não acho confortável, não acho viável esse prazo, mas ele está vigente. A UFSM, a Federal de Santa Maria, está muito bem nesse processo. Seria uma boa, um diálogo. Tem uma comissão, o departamento de arquivo geral está trabalhando, tem o órgão que cuida disso, tem uma comissão especial para isso. Aliás, essa é a questão. Vocês têm uma identidade da casa, de quem chamar, do órgão que chamar, toda vez que for falar sobre documento, documento digital, digitalização, cadeia de custódia. Vocês precisam disso na casa, sabe? uma identidade, um órgão constituído, seguro, uma comissão, alguém que vocês chamem, que tenha CEPAD, que cuide da avaliação, da classificação, da aplicação de princípios. Vocês necessitam disso na casa. E vocês vão ter que refletir sobre isso. E mais que o jogo de palavra, é matéria adversa. Ser criticado no legislativo, usar matéria adversa. A legislação da microfilmagem é uma lei de décadas atrás, baseada num mundo analógico, em que as pessoas não tinham acesso à metodologia de reprodução, em que os equipamentos eram muito caros, que eram feitos por grandes empresas, autorizadas pelo Ministério da Justiça. Ocuparam aquela lei, copiaram, requentaram e colocaram na lei da digitalização, autorizando a eliminação. Errado. Um equívoco jurídico. Chame a assessoria jurídica, chame os advogados, chame a procuradoria jurídica sobre isso. E o fato de vocês serem induzidos ao cometimento de crime, não os exime. Vocês serão corresponsáveis, vocês têm formação própria, vocês são servidores públicos, vocês não podem se eximir desses cometimentos de crime. Vocês vão ter que considerar. Fazer a coisa certa, obedecer princípios, obedecer requisitos. Na etapa de análise prevista na digitalização, que profissional ou quem atesta que está correto o que foi feito? Arquivista. Vocês têm arquivista em casa. Vocês têm um só arquivista e um técnico. Vocês têm dois profissionais. São só dois profissionais na casa? Na casa. Na casa nós temos dois arquivistas. Dois arquivistas. E no campo de Florianópolis, 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 e técnicos quanto? Técnicos, tem um pelo Rodrigo Silva. Rodrigo, vocês têm três profissionais na casa, então. São profissionais que, segundo a Lei 6546 de 78, têm formação e prerrogativa jurídica, com formação sólida, com conhecimento, com preparação, e que devem responder juridicamente sobre isso. São esses profissionais que, hoje, têm que ter registro no Ministério do Trabalho, respondem juridicamente por isso, e esses, sim, vão atestar como foi digitalizado, como foi procedido, como está a segurança, tem arquivamento, foi feito o pacote, foi arquivado no RDC-ARC, está sendo mantido cadeia de custódia, ou não? Está a maior doideira, selvagem, maluca, digitaliza e põe HD externo, digitaliza e põe no DVD e atira na estante, digitaliza e larga no storage, ou digitaliza e larga em uma pasta compartilhada, como já vimos em algumas universidades. Uma pasta Z. Uma pasta Z compartilhada. Todo mundo acessa. Alguém consegue, às vezes, invadir, colocar mais documentos do lado, que vão assumir a mesma presunção de autenticidade. Então, esse profissional tem que diagnosticar. E, se não tiver força política para isso, esse profissional tem que denunciar. Tem. Tem obrigação de denunciar. Não só a casa, mas o procedimento que está acontecendo. Isso não pode. Mas isso também não é só a responsabilidade dos profissionais. Toda vez que envolver segurança jurídica, gestão pública, isso é de todos vocês. Todos vocês têm papel nisso, em manter segurança jurídica. Bom, encerramos os questionamentos. Daniel, muito obrigada por mais uma vez contribuir com a gente. Trago também os agradecimentos do André, que não pôde estar presente. teve uma reunião em Brasília. E, mais uma vez, muito obrigada pelas suas contribuições com a gente, com a melhoria do nosso trabalho, dos nossos processos. Uma salva de palmas. Obrigada. 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 Obrigada.